Aquele corpo, o homem com o crânio amostra, a face dele não tinha carne alguma, e assim que vocês o matam, quem foi que deu o golpe final nele mesmo? Eu, eu, o Danf, o Danf, o Danf, o Danf, a pedrada, a verdade, e assim que o Danf o acerta com a pedrada no seu crânio, a dividir em vários pedaços, ele então cai no chão e vocês veem uma aura negra se espalhar pela água, e ela parece avançar de forma quase mágica, indo em direção do Dereck, e Dereck, faz um teste aí de Constituição? Pô, mas eu tô morto na frente dele, não sei se é mais fácil ir pra mim? Não, não, foi pra ele mesmo. É, toca no Dereck, toca no Dereck. Mata o Dereck, mata o Dereck! Mata não. É uma salvaguarda aí de Constituição. Tu sente as tuas pernas meio que tremerem, sabe? Tu vê aquela poça negra indo na sua direção, e você escuta, todos vocês escutam um sorriso sombrio, e então há essa sombra meio que parece ser absorvida pra dentro do Dereck. É, você tá em pé ainda, tá, Dereck? Meio um pouco sem entender nada. Todo mundo fica, na verdade, os que viram, né, ficaram meio sem entender nada, né? Não foram muitos que viram. Foi só o Danf que viu e o... E o Mortlock. Essa cena, né? E o Mortlock então pergunta... Quem são vocês? E o que fazem aqui? Mas antes disso, eu quero que o... Que o Ohara faça um teste de morte, e o Ramon faça um teste de morte. Mas que eu tô tudo dando melhor. E o Shelton? O Shelton morreu já. O Shelton não precisa, pô. Eu quero ter NPC agora, ele tá nos braços do destino aí. Alan, tu tinha algum negativo, cara? Não, eu tinha morrido e mataram o cara antes de eu fazer um teste de morte. Acho que você tava com positivo, não era, não? Era, tava com positivo. Nem com positivo. Eu tava com negativo. É, e eu morri. Porque eu tinha um positivo e negativo. E agora dois negativos. É. Muito bem, pois é o seguinte, o... Alan, você tá com dois pontos negativos já, automático. Tô? Ah. Porque você deu um pigo. E você tá com dois negativos também. Eu dou dois negativos e um positivo. Dois negativos e um positivo. E... Dereck, o que vocês vão fazer? O cara tá lá gritando, perguntando pro... Então, peraí. Eu e o Ramon perdemos nossos... Não, eu acho que vocês têm três pra morrer. Não, vocês têm... Você precisa de três pra morrer, tá? Então, mas o Ramon... Ah, tá, pra existir três de cada um, né? Ah, tá. É, eu tenho dois negativos e um positivo. Pô, eu vou tirar o próximo negativo, com certeza. Eu tiro um crítico negativo, mano. É, eu não dei uma dúvida pro... Enfim. Bora continuar a cena. E então, o que vocês vão fazer? Vocês estão acordados? Vocês veem que os amigos de vocês estão sangrando muito. Ambos parecem estar bem próximos da morte. Meio que safogando na água. Ah, Felipe. Por favor. Espere. Nós estamos aqui pra te ajudar. Nós estamos aqui salvando os inocentes apenas. Eu falo isso, mas tacando, com a arma e o punho. Eu não sei se esse cara vai atacar. Ele olha e... Mas vocês não me responderam o que vieram fazer aqui? Sejam rápidos, amigos de vocês parecem estar morrendo. Bem, nós estamos aqui procurando... Nós estávamos dando uma olhada em alguns cultistas apenas. Você parece ser um deles. Eu não sou um cultista. Fui traído por eles. E quem os mandou aqui? Bem, eu olho pro chefão. Eu olho pro pessoal. O pessoal tá morto. O Ramon tá vivo? Eu tô vivo. O Ramon tá agonizando também, cara. Tá apagado. Eu falo muito, rapaz. Esse rapaz é um cara inteligente. Ele vai te responder. Espera a frente. Velho, peraí. Só uma pergunta, rapidinho. Rapidinho, só uma pergunta. Sério, vai mandar uma desce, cara. Joga uma persuasão aí, vai. Cara, é só pra mim que o fone tá travando pra caramba? Ele cortou um pouco, sim, do... Ele falou. Pra mim cortou também. Pra mim também. Mas... Mas deu pra entender, viu? Joga aí uma... Joga aí uma persuasão, cara. Vê se tu consegue encaixar esse teu papo aí nele. Eu? É, você que tá tentando persuadir, não é? Um minuto. E é o momento que você faz mais três fatos para que você não é profissional do que é para os que você é, entendeu? Ei, mas tá falhando muito teu microfone, ó. Tá caralho. Sério, peraí. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui pra eu poder melhorar essa conexão. Parou, parou. O pior é que a minha internet é oscilando mesmo. Não tem mais o que eu vou fazer, não. É, é pior que a minha internet tá chovendo também. Então, ele fala, acha que estou doido por acaso? É, esses seus amigos, eu acho que eles já morreram, não vão falar mais nada? Não, eles estão bem. Eu olho pro Dan e falo, Danf, ajude o pessoal enquanto eu tento conversar com o senhor ali. Eu vou passar encarando ele e vou até o Ohara e vou usar o meu último kit de medicina. Eu falei, nós estamos aqui investigando. Eu até tenho algumas delas comigo que nós salvamos. Se o senhor voltar nos corredores anteriores, você vai poder ver que nós já derrotamos muitos cultistas, nós não estamos com eles. Inclusive, tem os nossos, as vítimas aí que a gente vem catando eles com a gente, elas devem entrar pra cá, ó. Você vê que ele vai andando aqui, cara, ele pega o Ramon, pega ele pelo, pega ele pelo fundo da armadura, sabe, pela parte de trás da cota de malha dele. Então, ele pega o corpo do Ramon como se não fosse nada mesmo e rebola lá na direção de vocês. É, tentei dar um jeito nesse aqui também, senão ele vai morrer. Eu aparo os velhos, né? Já sou acostumado a carregar ele quando ele tá encachafado. Então, eu vou, eu vou, isso na verdade é uma quebra de roleplay, porque provavelmente eu iria me embebedar primeiro do que ele, né? Mas enfim. Faz aí um medicina agora, né? Já que acabou os teus kits. Eu tenho um, eu tenho um último. Tu tem mais um ainda, né? É, um último. Porque tu não usou um no Rada? Foi. Tem mais um ainda aí? Tem, tem um último. Esse acabou. Você sabe que o FFM tem múltiplos usos, né? Como assim? Sim, é 10 usos. Ele tem 10 ou 15 usos cada um? Quantos que você tinha? Não, é 10 usos, é 10 usos. Ah, então tem um monte ainda, caramba. É, se você tinha vários, tem pra usar. Eu não sei se tem um monte não, pô. Você já usou vários vezes aí. Eu tinha, eu... Eu não usou 10. Oh, eu tenho... Eu ainda não usei 10, Zéio. Ainda não usei 10. Em mim, ele deve ter usado um e 5 só. Tá bom, eu vou... Não, eu vou... Eu vou usar... Eu vou usar no Rada, um 15. Ok. Cara, como você não estava contando, eu vou assumir que você acabou esses seus agora, tá? Depois você compra outros aí e anota. Se não... Tá, tá. Tá, porra, caiu a energia. Nossa, azalado mesmo, hein. Tá, porra, caiu a energia aqui. Caralho, caiu a energia do meu... Entra, você pode... Se faz, já... Se faz, já volta, pô. Ah. Entra... Não, voltou, voltou. Voltou, mas calma. Caiu de novo. Uh! Tá ótimo, essa porra. Entra pelo telefone. Bora continuar, galera. E ele, então, fala, quem mandou vocês pra cá e como descobriram que os cotistas estavam aqui? Eu aponto pro Shael Trancaído lá, eu falo, o chefe daquele moço ali nos contratou pra vir aqui. Quem é o chefe dele? Ele é um guarda da cidade, é um senhor idoso que não tem dó de refugiados e não gostei muito dele. Ele não teria nome? Como assim? É, não me tirem por tolos. Eu, eu, eu... Nunca, nunca, nunca vi nenhum de vocês nessa cidade. Já estou cansado de toda essa confusão. Fui traído pela minha própria família. Eu falo bem, eu posso dizer que eu tinha um câncer da minha família e também me mandou embora. Ele olha pra você e fala, bem, é uma pena. Eu entendo bem disso. Mas... O que nós vamos fazer, Kerem? O que vocês vieram fazer a propósito? Apenas matar todo mundo? Eu... Eu acabei sendo traído pelos meus familiares. Os meus familiares estão envolvidos com esse culto? Bem, eu posso fornecer informações pra vocês, mas em troca eu quero que vocês me garantam segurança e que me levem pra fora dessa cidade de alguma forma. Bem, o nosso amigo ali, quando ele acordar, talvez ele possa te ajudar com isso. Nós também nos comprometemos a te ajudar, não é mesmo? Tá olhando bem pro tacape do cara, com a intenção do tipo, não quero esse tacape, senão os almoçados contra mim, entendeu? Vai ser mal com o Shelter, ele já morreu, velho. Off jogo isso. Não, não, o Shelter já tá só desacordado, viu? Ah, tá. Então... Então só fala, é isso mesmo, quando ele acordar, a gente resolve. Ele fala, não, não. Pois então eu acordei ele agora. Não... Não vou ficar aqui perdendo mais meu tempo. Bem, eu acredito que é um lugar onde nós podemos nos esconder antes de tirar o senhor daqui. Vocês querem se esconder? Como assim, não são do punho flamejante? Voltei pra base de vocês. Não, nós não somos do punho flamejante. Nós estamos aqui apenas investigando os... Os... Os cultistas. Investigando? Fizeram um massacre. Fazia parte da investigação. Vocês mesmos falaram que mataram todos? A investigação pesada. Eles nos atacaram primeiro. Investigação ativa. Só um minuto aqui, porque meu cachorro resolveu participar da sessão. Ah, bem-vindo sempre. Vou silenciar ele. Eu sempre esqueço, porque meu pai e minha mãe saem e deixam ele na porta e aí fica... Não, vou... Vamos assim silenciar. Vou silenciar o meu cachorro. Uma coisa eu garanto pra vocês... O Tarly tá ouvindo ainda, né? Vou tá só o Danfei agora. O Tarly não tá ouvindo. Você vai só contigo, Danfe. É, eu, é, eu. Você vai só contigo, Danfe. Se alguém lhe fala. Se vocês não fizerem um acordo comigo, vou considerar todos os inimigos e levarem todos vocês para as tumbas desse lugar, junto com esse culto maldito. Calma aí, aí eu chego aqui perto do Dereck, bem de cantinho, e falo. Eu falo bem baixinho. Apenas concordo com o que ele quer. Vamos tirar ele daqui. Mas sim, nós estamos hospedados no Otávio, então nós podemos ir pra lá e de lá conversamos com o Shelton sobre como sair da cidade. Muito bem. Se vocês vão, estão aqui pra resolver os problemas, estavam investigando os cultistas, não é? Me falem a verdade primeiro, e eu posso contar pra vocês algumas, desde que vocês não me enganem. Não pensem que eu sou tolo, viu? Não pensem que eu sou tolo! Eu tenho um meu problema. Você nem fala nada, seria que ele simplesmente se exaltou. Seria que eu não fala nada, né? Falo bem, senhor. Acredito que nós temos uma semelhança maior do que nós imaginávamos. As pessoas também, às vezes, pensam que eu sou tolo. Entendeu? Ah, pra propósito, ele é um homem bem musculoso, de mais ou menos um metro e noventa e oito. E ele é careca e tem no rosto dele uma queimadura enorme. Quando ele fala, ele tem meio que uma pegada na boca pela queimadura. E carrega junto consigo esse tacape gigante, assim como uma roupa de couro. Vê que vai parecer uma roupa bem costurada, mas bem velha. Entendi. Eu faço com você a promessa de que eu e o meu grupo iremos te ajudar. Eu só preciso de ajuda pra cuidar deles, eles estão muito feridos. E nós também temos as vítimas que nós libertamos ali, os reféns que nós libertamos. Existe um tesouro que foi roubado por alguns agentes da minha mãe, dos três mortos. Nós podemos dividir algumas dessas moedas. Eu preciso apenas de uma parte para começar uma vida em outro lugar. E junto com isso, quero que vocês me levem de forma segura. Eu acabo chamando muita atenção, não vou conseguir sair daqui sozinho. Mas se vocês me ajudarem, ficarei muito grato. Irei ajudá-lo, não se preocupe. O nosso bardo chama mais atenção do que você. As atenções vão estar todas nele e nós podemos passar despercebidos. Só dá um tempinho pra gente curar aqui o nosso bardo. Então ele vai meio que chamar vocês pra ir pra outro canto. Leva vocês pra um canto mais seco, que vocês estão na água. A caverna tá escura, mas você vê que tem uma tocha nesse ponto aqui no chão. Que dá uma boa clareada. E vocês todos ficam... Mas se você for com o escudo do nosso cara Derek, tá iluminado também? Não, tá tranquilo, tá? Mas se bem que eu acho que quando você cai... Não sei quanto tempo dura esse escudo, deve ter acabado já. É uma hora, Luz. Ou é dez minutos, deixa eu levar aqui. Acho que é uma hora. É, não tem muito pouco tempo. Mesmo que... Ah, mas é um truque, né? Você pode renovar, mas... Não, ele dura uma hora, mas ele não requer concentração, não. Muito bem, então tá aceso ainda. E agora que ele tá aqui? Calma aí. Tá bom, saúde. Ok. Então vocês... Vocês estão nessa parte mais elevada, sabe? Vê que parece ser um monte de entulho. E é tanto tulo ao ponto de... Tá, 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 tá. Uma parte seca, né? E ele fala... Talvez nesse ponto a gente possa achar algo pros seus amigos. Vamos, me ajude a procurar. Eu vou lá. Você mesmo! E dá um grito pra você, Duffy. Pra mim? Ainda bem que é o Duffy. Eu vou arranjando os dentes, que o Duffy não é muito mentalmente controlado, não. E o cara aqui é 100% de luz, confia. Tô ligado. O... Você vê, então, que tem vários baús. Eu quero que você faça um teste de história. História? Isso. Pera aí... Nossa senhora! Tirou um. Foi quanto? Seis, seis. Não, é de fato. Eu não gostava. Pelo amor de Deus. Tá, cara. Você... Calma, bicho. O teste de história é o Uga-Buga. Tu vê que tem... São vários baús, tá? Você tá bem cansado, então nem repara muito na aparência desses baús. É... E deixa eu ver aqui o que tem neles. Prazer é o Mime. Quando tu começa... Ele começa a... Ele pega um molho de chaves e começa a mexer nos baús, tá? Abrindo eles. Tu vê que o primeiro baú que ele abre... É... É um baú de madeira... E... Revestido com metal. Isso tem alguns símbolos. Mas você meio que... Tá meio que distraído com seus amigos, né? Que... Que estão muito feridos. E ele apenas abre esse baú bem rápido, né? Também. Você vê que é um baú repleto de moedas, cara. Tem muita moeda mesmo. Tipo, cheio até a tampa de moedas. A maioria de moedas são moedas de cobre. Porém, elas vão até a tampa do baú. Moedas pra caralho, né? E... E ele fala... Bem, esse não parece ter nada. Vê que ele vai jogando assim pra trás algumas moedas. Uns... Alguns cristais caem no chão também, sabe? Para se valer algum... Se tem uma quantia elevada, né? Então, ele vai num próximo baú, cara. Ele abre. E... Tu vê que esse baú também tá repleto de moedas. São peças de prata nesse baú. E tem algumas pedras preciosas também. Ele fala... Droga! Só tem dinheiro! Sem dúvida, o dinheiro vai ser bom. Mas... Se não tiverem uma poção... Seus amigos vão ficar bem ainda assim? Ele só tá com raiva porque... Tá achando só ouro. E aí, parece... Esse é o cara que tá fabricando, na verdade, né? É, tu vê que... Ele vai abrir no outro baú, cara. É... Agora, dessa vez... O baú te chamou muita atenção, cara. Não tem como não te chamar atenção, tá? Isso. Quando ele abre esse terceiro baú, tu vê que tem uma máscara de um dragão. É... De... De... Feita de porcelana, essa máscara. Você já viu uma máscara idêntica a essa. Não vi. Aí, eu vou falar. Quando... Quando raptaram a... Quando raptaram a sua... A sua irmã, Uma dessas máscaras acabaram ficando pra trás. Mas ele... Ele pegou a máscara e já guardou? Ou tá me mostrando? Não, ele tá, tipo... Rebolando as coisas. Já pegando e pegou a máscara e só jogou pra trás também. Espera aí. Vou falar, espere. Posso dar uma olhada nessa máscara? É... Ele olha assim... Ele pode ficar à vontade. Isso... Isso é uma máscara de cutista? Tá bem, então. Eu só pego, porque eu já sei, né? Do que se trata. Eu não vou falar pra ele que eu tô atrás de ninguém. Só vou pegar a máscara e... Ficar olhando. Tu vê que ele pega no outro baú, cara. O outro baú só tem uma... Uma outra... Uma coroa, sabe? É uma coroa de bronze com cinco dragões ornados nessa coroa. Cada dragão possui uma pedra de uma cor diferente. E... 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 Você vê que é uma... Realmente é um trabalho bem delicado. Ele fala... Ele fala... Bem... Poções não tem aqui. Mas nós podemos dividir esse tesouro entre nós? Sim, sim, sim. É uma boa. Cheguei aqui para o Urubuzá quando falaram que eu dividi um tesouro, entendeu? Ah! Bem, tem quatro baús. Eu posso ficar com um deles? E vocês ficam com os demais? Eu quero... Eu quero o baú. Peraí. Qual baú é o que ele quer? Ele fala... Bem... Posso ficar com... É... Vou ficar com esse segundo baú. E dar meio que uma risada, sabe? O que ele vai ficar não é o que tal o dragão ornamentado, né? Não. É um... Ah, então... Parece que tem mais dinheiro era esse, aparentemente. Falei que tal nós despejarmos todas as moedas no chão e dividirmos em... Em blocos iguais. Ah, vai dar pra isso. Pra quem eu faria isso? Nós não temos tempo. É... Báscootistas podem chegar aqui. É... Vamos embora logo. A gente... Dar o jeito de carregar os amigos de vocês desacordados. É... É melhor a gente ir mesmo, Delic. Não podemos perder mais tempo aqui. Pode ser que... Não tem como brigar com ele. Tudo bem. No momento nós não temos, né? Então acho que nós temos que deixar ele levar vantagem em cima de nós, né? Então a gente vai concordar com ele. É isso. E eu, acabou. Ele mata todo mundo, né? Tudo bem. Ele... Ele... Ele pega em teu bem. É... Vocês falaram que eu me contava o que vieram fazer aqui detalhadamente. E... Me contem que no caminho eu também vou contando pra vocês algumas coisas que eu sei sobre minha família. É... E... E sobre o... Os cutistas. É... Mas você não prefere conversar na taverna? Lá é melhor. Já vai estar todo mundo descansado. A gente pode beber uma cerveja. Você acha que teremos todo esse tempo? Eu acho. Eu sou muito conhecido na cidade. Agora eu vou poder beber taverdas. Talvez nós possamos te desfassar. Eu acho um pouco arriscado. É... É melhor a gente ser cauteloso e agir mais com... Com velocidade, eu já disse. Então ele... Pode falar. Então ele vai meio que voltando pra cá, tá? Voltando, puxando os baús. Ele fala... Bem, peguem um baú também. Ele pegou o dele e saiu andando pra cá. Qual é o que tava a estátua de ouro, Jorel? A estátua do dragão? Ó, vamos chamar de... Baú 1, 2, 3 e 4, tá? Tá, ok. Ele pegou o baú... Ele pegou o baú 2. O que tinha a coroa era o 4. E o que você viu, um símbolo bem semelhante ao... Quando sequestraram a sua irmã, era o 3. Não, eu quero o 4 porque eu já tô com a máscara já. Então eu vou levar o 4. Ok. Tu vê que no baú é um baú... Só tinha a máscara dentro. Não precisa levar o baú, não. Só tinha a coroa. E a gente consegue levar todos os baús? Só nós? É, acho que sim. São três baús. O Morthal que vai levar um, cada um de vocês leva um baú. Entendi. Então beleza. A gente leva os... A gente leva os baús resistentes, mas que tá pouco vazio. A gente pega o que tem nele e joga nos outros baús. Mas vocês não vão conseguir não, pô, porque tem que levar os caras ainda caídos. A gente deixa os caras caídos aqui e leva os baús. Eu tô brincando. Os caras que caiu, caiu, né, irmão? Agora... Que caiu, 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 vai. Vocês notam que o Sheltritão acorda, tá? Tá, tá. Ajuda aí, irmão. O Sheltritão vai acordando e... Então ele fala... É... Você... Você é o... O Votapuque viemos atrás. Eita. É... Se renda. E o Morthal que... O Morthal que só olha pra vocês e olha pra ele... E fala... Bem, você bateu a cabeça muito forte. Foi isso? Ou... Vocês não vão ter minha menor chance. É melhor fazerem um acordo comigo se quiserem sobreviver. E eu não fiz nada de errado. Eu fui obrigado a... A trabalhar nesse culto. Jamais gostei de nada que eles faziam aqui. Eu... Apenas segui ordens da minha família. Eu não podia... Não podia deixar que... Que me achassem que eu sou inútil. E resolvi ajudar. Não... Não... Jamais quis matar ninguém. Jamais fiz nenhum desses tipos de... De... Conspiração. Agora os meus próprios irmãos tentaram me matar. Hum... É... A minha mãe sempre preferiu... O... O... Sempre preferiu a Mirik. E o maldito agora... O maldito agora resolveu me matar. Sem motivar o... Ele se chama a Mirik? A Mirik. Falei, então... Se a sua mãe preferir a... A Mirik. Tudo que nós devemos fazer... É retribuir o favor com ela... Estripando ele. O que você acha? Caralho, caralho. Bem... Sem dúvida... Vocês podem pegar as mesmas... Muitas informações com ele. E ele também é o filho preferido da... Da minha mãe. Vocês podem usá-lo como voado de troca... Se preferirem. Ou fazerem o que me entenderem. Eu explico para o Chateau Chaltrão. O senhor aqui... Você está vivo... E nós estamos vivos... Por causa da bravura dele. Ele não é um inimigo. Ele está contra o culto... Como nós também estamos. O Chateau olha assim e fala... Não, mas nós temos que... Que reportar isso para a guarda. Ele tem que ser preso. No mínimo. Pior que ele é exatamente assim. É... Talvez você, Deva... Você tenha razão. Vamos ter que fechar o pau, velho. Vamos lá. Eu vou te ajudar... A se levantar. Eu vou levando ele para outro lugar. O... O Bortrock fala... Bem, vocês só saem daqui... Se garantirem a minha segurança. Bom fazer isso também. Acredite em mim. Eu garanto. Eu levanto o Chateau. Eu também garanto. Eu levanto o Chateau. Eu vou levando ele para o lado. Na hora que ele se distrair... Eu vou bater o cabo da espada na nuca dele. Entendeu? O Chateau fala-se... Bem, não... Não acho certo deixá-lo decidir todas as coisas. E... Essas pessoas mataram muito gente já na cidade. Eu chego... Eu chego para o shelter e falo... Shelton. A gente só ameaça de prisão o bandido... Quando a gente consegue bater nele. E nós estamos todos feridos. Não esqueça... Só por um instante. O... O Bortrock então fala... É... Eu não confio nesse cara. É melhor amarrá-lo e levá-lo... Levá-lo amarrado até... Até garantir que eu vou ficar seguro. E mostrou aqui mesmo. Vai para cima dele, cara. Dá-lhe uma cacetada. Derruba ele na porrada. E amarrá-lo. Vai dar essa, cara. Eu só sei. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Moças maiores me impedem de fazer qualquer coisa. E que ele é muito forte, né? Então vai ver que o cara está muito ferido também. Ainda estava meio... Aquele momento. Nem era meu amigo mesmo? É... Eu não sei, né? Se fosse o velhote, talvez. Mas não era o velhote, então é... Vai, 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 vai. Eu conheço ele de vista. Mas vocês conhecem ele. Ele é um conhecido. Vocês amarram ele, tá? E o Shelter já fala. Isso não vai ficar assim. Vamos, me soltem. Vamos, me soltem. Eu sou o ceifador. Peraí, pô. Eu estou sentindo... Eu estou sentindo... Essa parte ele não falou, não. Estou sentindo a certa raiva. Estou sentindo todo de merda. Essa parte ele não falou, não, pô. A minha cabeça se balou agora, mestre. Mas é porque não teria como ele, nessa situação, ele agiria dessa forma, cara. Ele é um guerreiro muito honrado. Jamais ele compactuaria com um... Peraí. Jamais ele compactuaria com um bandido, né, cara? Ó, como eu falei que o meu personagem, ele não vê ninguém com um amigo, ele vai pegar um pandinho, vai amarrar na boca do Shelter. Eu sou um cara bom, mas... Peraí, eu escutei um barulho no fundo que alguém falando, não sei se é meu som que está baixo. Eu estava falando, estamos me escutando? Agora eu escutei. Eu estava meio baixo. Eu estava baixo, perdão. Vocês ouviram nada que eu falei? Não, pode falar aí porque eu não escutei nada, eu não sei se eu sou jovem. Também não. O Danf pegou um paninho, amarrou na boca do Shelter e começou a carregar ele. Vocês sabem que a gente vai ter que cair da cidade corrida depois, né? É, o Shelter não vai querer vir atrás de nós, cara. Eu sou bom demais pra matar ele. Eu, o jogador, mataria ele, mas o Dereck não. O Danf mataria. O Danf mataria. O Danf é muito saco, morreu. No fundo, vocês sabem que ele tem um pingo de razão, né? Um pingo não, muita razão, né? O Morthrock é um criminoso também, mesmo não sendo por livre responsável de vontade, né? O lance é que eles não sabem não comentar bem pra convencê-lo. Na verdade, diante da lei, se eu coagir você sob ameaça a cometer um crime, o seu crime é meu. Não sei como é que é, em volta dos quichos. Ah, velho. Se, por exemplo, eu boto a faca na sua mão e falo, mate essa mentinha. No caso, por exemplo, o Ramon, não prenderam esse cara também, porque o Ramon pensa que precisa aí ajudar a pegar o verdadeiro o cara que tá poderando curtida pelas sombras. Tipo, mas eu já fiz isso já, viu? Já tapei a boca dele com um paninho e fim de história. Quietinho ainda, não tapei na cabeça e boludo. O que é quietinho? Ô, Igor, tu tá gravando a mesa? Ah? Tá. Tô. Pro Alan, que ele não tá conseguindo. Ele responde o cara no chat. Eu dei uma pancada na cabeça dele quando ele não tava esperando, exatamente pra talvez ele não pensar que fui eu que bate nele, né? Que vai que ele acorda. Ah, não. Ganas, não pega esse cara de pau aí se ele dá uma de louco. Já tá mordaçado. Já a minha ação foi essa. O Alan acorda também, tá junto com o Ramon. Eu vou deixar o Alan dormindo, já que ele tá offline ainda, né? Tá desacordado, então. E o Sheltran também tá meio desacordado, né? Levou uma pancada na cabeça, foi amarrada. O Ramon vai levantando meio que assim, cabaleando, meio que encostando na parede com dificuldade. Quando eu olhar pra frente, ele só vê o cara ali, cheia a trabalhar e só fala. Que merda que tá acontecendo aqui. Meio que como se tivesse tomado um baque muito forte na cabeça. O Mortrock então fala. Nós estamos, nós resolvemos fazer um acordo. É, tudo. Eu sei algumas informações e eu não sou o verdadeiro culpado por nada. O Ramon só olha pro Mortrock com os dois olhinhos brilhando e só fala. Perdão, meu Deus. O Espírito meu, eu tô perguntando para os outros dois. É, bem, eu estou respondendo por eles. Tá certo. E... O Ramon meio que... O Ramon que tá meio desnoteado aí, o Ramon tá... O Espírito meu, eu tô perguntando para os outros dois. Mas, cuidado, pois a gente não tá numa situação muito boa. Eu falo então, então, seu Ramon. Lembra o último inimigo que nós enfrentamos? Aquele que derrubou vários dos nossos inimigos. Vários dos nossos amigos. Ah, sei. O outro cultista, o outro cultista que foi... O cultista que tomou uma apunhalada pelas costas dos irmãos, né? Esse, aquele que tinha uma cara de esqueleto. Ele só foi derrotado pela bravura desse senhor aqui, a Pampo Molo. Eu falo, independente se ele é um... Se ele é um cultista ou não, os cultistas estão tentando matá-lo. Eu acredito que ele é muito mais útil, solto, para nos ajudar a pegar quem são os verdadeiros culpados do que jogado numa cadeia sem ajudar ninguém. O Ramon, eu acredito. Eu ajudei a salvar a vida de vocês também. Assim como vocês também ajudaram a salvar a minha... Como eu já falo, sim, eu entendo esse ponto. Mas, dependente disso, ele é compacto com tudo que eles fizeram. Mas o ponto é, você tem algo de útil para conseguir acabar com toda essa merda e destruir todos eles? Bem, eu tenho várias informações que seriam impossíveis de vocês descobrirem. Afinal, minha mãe... Você tem a troca dela? Afinal, minha mãe é uma senhora... Uma das pessoas mais importantes de Baldur's Gate. O Ramon fala o nome daquela senhora lá, mas... Eu não estou lembrando o nome dela aqui agora. Vantapu. Vantapu. A senhora Vantapu, correto? Exatamente. Ela é minha mãe. Os periteiros, eu tenho sempre. Bota que o senhor tem saúde. Eu sei o porquê dos públicos estarem agindo. Também sei... Também sei de muitas outras informações que posso compartilhar. Desde que vocês também cooperem comigo e me ajudem a sair da cidade. O Ramon fala tudo bem. Então, por que você não dá uma palhinha das informações que você pode ter? Pelo menos uma prévia. Bem... Para ver se você realmente está falando que tem, ou se você não está apenas blefando. É... Vocês, por acaso, em algum momento... Em algum momento, em algum momento, se sentiram vigiados? Ou... Acharam que tinha alguém observando vocês enquanto andavam nas ruas? Ou observavam algo? O meu entorno... Para todo mundo rolar algum dado para descobrir isso daí, mestre? Para rolar um dado para descobrir isso? Ou... Cara... Para falar a verdade, tinha algum momento que vocês se sentiram meio que desconfortáveis, né? Mas não é algo... O Ramon fala. Sim, tiveram alguns momentos. Principalmente quando... Fomos até as portas da casa da senhora Montapur. E ela fingiu que não estava em casa. É... Provavelmente ela não estava mesmo. É... Alguém estava. Na minha casa tem um subsolo. E ela passa a maior parte do seu tempo lá. O meu irmão, o Tostwell. Ele é o mais velho. E ele encheu a casa de diabretes, assim como as redondezas. E até mesmo a entrada da... E até mesmo a entrada da casa de banho, eu sentia que tinha diabretes a me vigiar. Pois ele sempre me mandava... Me mandava diabretes para passarem informações. E... E não só... Não sou o Tostwell, mas a minha mãe sempre sabe tudo o que está acontecendo em Baldo's Gate com a ajuda dos diabretes. Bé, esse diabretes consegue ficar invisíveis, tá? É um bichinho pequenininho que voa e fica invisível. Ou seja, o melhor espião é impossível. Ele ainda pode se transformar em um animal ainda. Ramon meio que, tipo assim... Depois de o Ramon dar uma balançada de cabeça e se... De compor um pouco, o senhor fala... Bem, pelo jeito que você realmente tem informações úteis. Mas... Mas por que amarraram o Shelter? Eu não estou entendendo como é que uma coisa é ligada à outra. O Shelter está querendo levar ele para a cadeia. E ele está querendo trocar informações pela liberdade dele. Se nós deixarmos o Shelter acordar, ele vai resolver as coisas com o guarda da vila. E provavelmente ele vai atrapalhar nós conseguiremos pegar o peito maior, se é que o senhor me entende. O Ramon se aproxima do Shelter e tira o pano da boca dele. Ele fala... Olha, Shelter, eu entendo o seu pano como soldado. Eu fui do exército. Mas, na hora que nós temos que resolver o bem maior. De vez... Esse cara preso não vai aguentar muitas coisas. As informações dele são muito mais úteis. Para se levar ele preso, possivelmente a senhora Van Tampur... Rapidamente vai dar um jeito de eliminar ele... Antes de você conseguir as informações. E aí, ela vai sair impune. É uma vantagem para a gente, não é essa merda. Sem contar que esse merda sozinho não representa ameaça nenhuma. Eu tenho certeza que os meus irmãos tramaram contra mim. E... Se vocês me levam preso... Vocês estaram apenas ajudando a propagar o mal nessa cidade. O Ramon... É... Eu até imagino que eles iriam me prender... Iriam me matar e depois colocar a culpa em mim pelo... Todos os ataques dos cultistas. Caso algo desse errado. E minha mãe e meus irmãos sairiam impunes. Então, o Ramon pergunta então para o Sheldon. Você entendeu agora não aponta, Sheldon? Eu também não quero. Eu não me sinto bem deixando esse tipo de gente sair. Pode ter certeza disso. Eu conheço as leis de Baldur's Gate. Eu não seria preso. Seria condenado à morte. E eu não vou morrer... E eu não vou morrer aqui enforcado. Não nesse lixo de cidade. Não por essas pessoas. É... Apera se vingue por mim. E por todos os mortos. Acabem com... Acabem com... Com os meus irmãos. Eu posso dar ainda mais informações a vocês. Não, mestre. O Ramon só fala. Você entendeu agora, Sheldon? O Ramon já tirou o pano da boca dele. Que tinham colocado. O Sheldon fala... É... Bem, pois me soltem. Eu já entendi o ponto. Tudo bem. Jure pela sua honra. Jure pela sua honra de cavaleiro. Pelo seu dogma. Dogma, no caso, é meio que o código que o cavaleiro segue. Eu juro. Tipo a vida de um cavaleiro. Tipo pela... Tipo... É a vida de um cavaleiro honrado. É tipo um paladino jurar pelo Deus. Eu juro. Eu não tenho pra que mentir. Nós temos que, então, localizar os irmãos de Mothrauk. Assim como a sua mãe. É onde provas mais... Mais concretas das ações deles. Afinal... O que nos leva aqui é que... Apenas o Mothrauk está envolvido. E... Não parece ser o caso. Ele não é o verdadeiro culpado. O Ramon só fala, então. Tudo bem, então. O Ramon tira... Desprende as cordas que estão prendendo o Sheltra. E depois o Mothrauk fala. Tudo bem, Mothrauk. Se você for com a gente... Tem uma condição. Deixe sua arma. Não. Não vou soltar minha arma. Não sou louco. Não confio em vocês. E vocês nem precisam confiar em mim também. Mas eu não vou largar minhas armas. O Ramon fala assim pra ele assim. Eu juro pelas minhas divindades que eu sigo. Que não iremos lhe fazer nenhum mal. Só que você ficar andando armado... Vai complicar um pouco as coisas pra gente. Porque não temos como identificá-lo ou algo do tipo. Sem contar que você é um rosto conhecido. Bem, eu não vou soltar o meu... O meu bastão. Tudo bem, então. Não, Mourinho. O Ramon safado. Tudo bem, então. Então não me responsabilizar. Caso você com essa arma arruma em confusão. E acaba sendo preso por sua própria culpa. Está de bom assim? Temos que arranjar uma ideia... Um plano melhor. Por que você não deixa suas armas aqui, então? Pois me dê suas armas. É isso. Nós temos autorização pra andar armado. Você tem? Claro que eu tenho. Eu sou um nobre. Velhote, não vamos... Não vamos... Pera, deixa eu falar. Um nobre... Como eu só falo? Um nobre que teoricamente fana até agora, nesse momento. Toda sua família pode ter acusado você. Você está me ouvindo aí? Você coloca tem olhos em tudo. Estou vendo. Então... Para falar, para falar. Não, para deixar. Para falar. Rede raciocínio já, para deixar. Eu estava no meio de raciocínio também. Eu estava no meio de raciocínio também. Senhor Ramon. Esse homem estava no meio da escuridão e, diante de uma ameaça à vida dele, ele optou por sair dessa escuridão de maneira voluntária. Isso é louvável, né? Vamos lá, fala. Eu não entendo isso, mas o ponto é, assim que a gente sair daqui, possivelmente a família vai ter... Já pode ter espalhado boatos, acusando ele de ser o culpado. Como ele disse, já tem olhos em ouvido em tudo. Ou seja, ele já possivelmente já sabe que nós invadimos aqui. Eu acredito que isso é um problema dele. É um problema dele, se ele morrer, velho. E por isso que o Alan está falando. Por isso que eu estou falando. Não irei me responsabilizar por o que acontecer, por causa dele tomar a atitude de continuar arrumado. Então, vamos deixar ele com arma. Importante é que a gente saia daqui. Ele parece um guerreiro bem capaz. O Alan tem uma corda também, tá? Todo mundo aqui que está com de vida. Esses que não estão... Eu ainda falo com ele, eu falo que nós estamos tão feridos que se ele quisesse derrotar eu e o Alan quando vocês foram feridos pelo cultista-chefe, ele poderia ter nos derrotado. Ele está nos pedindo ajuda porque ele precisa de nós e nós precisamos dele. O ponto não era isso. O ponto era, se nós podemos levar ele como se ele fosse um prisioneiro, seria muito mais fácil passar despercebido pelos guardas do que passar com ele como armário e tudo mais. Você vai chamar muita atenção passar comigo preso? Você já vai chamar de jeito de qualquer jeito, me desculpe. Mas se vocês me levam preso, vou falar no nome da minha família e rapidamente o ato vai se espalhar. Mas não vamos se entregar à polícia. Mas eu vou ter uma pera da polícia, você não entende, não é? Existem muitas pessoas que vão atrás, que podem ir atrás de nós, que vão somente em saber de qualquer informação sobre a minha família, podem tentar se aproveitar disso. A gente tem que ser o mais certo possível na nossa fuga. Almoço, Alton, alguém aqui tem alguma forma de poder disfarçar esse homem de quase dois metros de altura? Ele tem, eu tenho praticamente a mesma altura dele. O Dano agora vai falar, peraí. Só que eu sou mais magro, entendeu? Eu tenho que estar dois metros também. A gente pode esperar, a gente pode esperar ficar à noite e levar ele para algum lugar seguro de madrugada. Não, mas já é noite, cara. Já é noite. É madrugada, inclusive. O Bora é para vocês saírem, na verdade. Então, vamos sair agora. A gente não sabe mesmo. Então, vamos sair agora. Então, vamos sair agora. Vamos cobrir ele com uma manta, alguma coisa. E vamos se esguelhando por aí. Então, o Ramon tira aquele mantozinho que ele geralmente utiliza para precisar velho frágil e taca em cima do cara. Use isso para cobrir pelo menos o seu rosto. E cobre o rosto dele, tá? E... Eu tiro um das... Se eu tiver alguma roupa na mochila que caiba nele, eu vou passar para ele, sacou? Porque nós somos quase da mesma altura. Eu acho que a tua roupa tu já tinha dado para alguém, não? Não. Eu tenho um manto. Eu tirei o manto e cobri o nobre. Tá, até vocês vão pegando as roupas que vocês têm sobrando, vou andando para ele. Ele vai se cobrindo com elas e fala, vamos pegar os baús e vamos embora. Mestre, onde tem os corpos? Vocês vão querer não tirar os corpos? Claro. Tem alguns espaços aí que vocês não exploraram, tá? Mas... Eu prossimo aqui. Agora... Não tem tempo, Mestre. Não tem tempo. Tem essa questão, né? Não... Se tiver mais ameaça ao longo da dungeon aí, vai ser perigoso para a gente. E se você botar aqui para o roleplay, já é hora da gente sair. Para o roleplay não faz sentido. Nós continuamos falando, ô, peraí, nós estamos com pressa para sair, mas vamos continuar explorando. Se eu fosse um ladinho, eu ia querer ir, mas... O meu personagem acho que é ruim. Nós estamos tudo fodidos e tudo mais. Não tem sentido nenhum nós continuar. Então vamos pegar os baús aqui. E vamos marchar para fora. Eu sei que nós estamos perdendo muita coisa, Mestre, mas... Ele é muito a população de barro, Mestre. É, o Fais vai assistir vocês irem embora mesmo. Ele... Ele fala, bem, vamos pegar as caixas e vamos partir, então... Ah... E cada um de vocês é pegando a caixa, né? Um baú. Ou vocês todos já conseguem se mexer, né? Então vocês começam a ir andando e saindo da... Da masmorra, né? Após... Várias horas dentro dela, né? São mais ou menos, vocês imaginam... Deve ser por volta de umas 4 e meia da manhã, 5 horas. Mais ou menos por aí. É, deve ser umas 4 horas da manhã, na verdade. Então vocês sabem que daqui a pouco... O sol vai raiar, né? E muitos trabalhadores vão sair também. Então vamos lá. E vocês... Vocês vão andando de forma apressada. E... E aí, tô ouvindo. Em alto e bom som. Você agora tá acordado, ok? E aí, nós tamo surgindo com o nosso caro amigo discutista. Pra resumir tudo. Muito bem. Quando vocês vão chegando mais ou menos... Tá, deixa eu só... E aí, Alan? Voltou aí tua internet? Ou... A luz não voltou, não. Mas a... A internet, ela tá... Oscilando menos. Já que é dados móveis no celular... Verdade, tu sabe? Mas deve ter sido feio o negócio aí. Cair até a internet. É que normalmente quando cai luz, não cai a internet. Só se... Faltar luz na cidade inteira aí. Sim, mas... Não foi isso. Não foi um comprimento de cabo mesmo, né? Foi o roteador dele que deu pausa. Não foi o roteador dele. Algumas luz, né? Tem. Botem aí a ordem de marcha de vocês. Eu não vou... Falando de marcha? Quem tem mais vida aqui é o que vai na frente, né? Pô, não dá pra passar não aqui, hein? Quem tem mais vida é o Derek, tem quatro. É, o Derek é... Então vai na frente, tá tudo fodido. E aí, Ramon, deixa eu... Ramon, deixa eu... Ramon, deixa eu... Ramon, deixa eu... Ramon, deixa eu tô com dois. Ramon, é só perguntar. A nossa opação de vida já caiu na conta aqui já ou só depois que a gente descansar? Só depois que a gente descansar, pô. Então não tá fodido, né, gente? Ramon, sai daí que eu sou o segundo que tem mais vida. Então vocês vão na frente ou não? O... O... O Brock vai atrás, tá? Ele tá levando as caixas. Tá levando uma caixa grande junto com ele. Quem disse que ia vai atrás, né? Ele vai no meio. Vai um atrás dele ainda. Tá chegando pra deixar um conquista nas minhas costas. Mas vocês não estão entendendo. Ele que tá dando as cartas aí é ele, cara. Não é vocês, não. Se for brigar com ele fisicamente, ele vai ganhar, cara. Vai ter volta, né? Vai ter volta, né, Derek? Se ele quiser matar mais tudo, ele mata. O Dereck vai ter volta, né? Bem, eu... Normalmente ele não vai falar nada na frente do cara. Porque se eu quero ouvir, ele tá fodido. Mas eu sabia que o Dereck, ele iria tentar lutar com o cara depois. Depois que ela vai ter se recuperar, né? Tá fodido. Exatamente. Olha, mesmo que todos vocês recuperados contra ele, ele não é fraco não, viu? Acho que ele... Eu vi ele botando a paulada dele. Ele é forte pra caramba. Eu não acho que o Dereck iria ganhar dele. Eu não acho que o Dereck iria ganhar dele. Mas o Dereck iria querer lutar com ele, entendeu? Se for nós tudo fulvido e com tudo no máximo, com todos os lotes liberados pra nós, consegue. Rapaz... Tô lá, ele eu não acho que é alguém aqui só ali, mas ele tá pagando lá, eu acho. Acho que dá. Então, vocês vão caminhando. A ordem de marcha realmente é essa que vocês estão aí? O Alan na frente? O Alan agora é nosso tanque, viu? O Alan é mais resistente que todo mundo, praticamente. Não, mas ele não foi ainda não, caramba. Não caiu a conta de paulada dele ainda não. Vocês estão indo pra essa direção aí. Vocês vão dobrar essa esquina agora, gente. Eu vou na frente. Não se coloque aí. Aqui é onde tá o Dereck, ó. Aqui é a reuniça da marcha de vocês. Pô, vai o Dereck na frente. Mas acho que o Dereck tem que ter uma vida entre nós e ele, né? E ele tem uma boa ceia, por exemplo. Eu tô com dois. Porque... O Dereck é machado puxado pra poder olhar. É, mas... Não se coloque aí na frente, gente. É nesse ponto aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês não acham que existe a possibilidade de nós descansarmos aqui? A gente poderia colocar um alarme em alguma coisa, uma corda amarrada com uma estrada veia na porta. Se alguém abrir, faz barulho e a gente foge. Mas o lance aqui, ó. Mas o lance aqui, o descanso curto nosso, nós já usamos eles, ó. Não, mas eu tô falando de descanso longo. Porque é o seguinte, sabe por que eu não acho que tem Diabrete aqui? Porque o Diabrete, se tivesse Diabrete aqui nessa masmorra, eles poderão nos atacar e ajudar os caras. Mas o lance é, assim que o Dereck Lariá... Assim que o Dereck Lariá, vão ver os copos mortos lá em cima, vão descer. E como é que a gente vai se esconder deles nessa masmorra pequena? Por que eu não acho que eles vão ver? Porque a casa de banho funcionou normalmente de dia. Tudo é lá. Porque a atividade deles é restrita à noite. A questão é que a gente tem que sair à noite. Isso aí, nós teríamos que esperar até de noite pra sair. E de noite irão encontrar os copos. E a gente, por essa porta aqui, a gente volta pra casa de banho? Sim. Exatamente. Então, vocês também precisam aproveitar, já que vocês não têm nenhuma forma tão boa de ocultar o troque, né? É meio arriscado sair com ele de dia. Eu acho que a gente podia esperar o início da... Eu acho que a gente... Porque é o seguinte, ó. Levou um tempo até ficar completamente escuro antes dos cultistas chegarem. Basicamente, foi assim, ó. Escureceu, fechou a casa de banho. Passou um tempo, os cultistas começaram a chegar. Eu acho que se a gente sair na hora que a casa de banho for fechando, a gente não topa com eles. Não, não é. Quando vocês entraram na masmorra, era mais ou menos... Quando vocês entraram na masmorra, era por volta de uma hora da madrugada. Pois é, nós vamos ter tempo, cara. Eu acho que nós vamos dormir aqui. Mas a questão é, meu amigo, tem três copos lá em cima. A gente limpa. A gente limpa, não tem problema. Então, vocês passaram duas horas descansando. Então, no mínimo, seria três horas. E coloquei que vocês passaram mais por volta de uma hora e meia da manhã. São, tipo, quatro e meia da manhã mesmo, galera. Eu acho que o Danf consegue limpar junto comigo e com o restante do pessoal. Eu acho que a gente sair daqui do lado de fora, machucado do jeito que a gente tá, a gente não vai se foder, cara. Eu acho que é melhor limpar a noite aqui. Passar o dia aqui, na verdade. Eu acho viável também. Vamos parar em um daqueles alojamentos que tá limpo. Tinha as camas. A gente coloca uma corda na frente da porta aqui. A gente amarra uma dessas espadas quebradas do pessoal, de maneira que se a corda balançar, as espadas te lintam, entendeu? E aí a gente deixa uma pessoa de guarda nessa escada aqui e os outros dormem. Entendeu? E aí a gente vai falando ao longo do dia. Até todo mundo... Vamos conversar. O Mothrop fala. Não, não, não acho seguro passar o dia aqui. Os cultistas também vêm de dia. Se costumam passar disfarçados antes dos funcionários entrarem. Os funcionários chegam às sete e meia da manhã, mas os cultistas ainda se dão uma sondada aqui um pouco antes. Se o Mothrop, que é fugitivo, não quer... Vamos embora. Vamos embora. E vocês mataram pessoas? Isso vai chamar muita atenção? Os funcionários daqui não sabem exatamente o que acontece dentro do... Nessa sala. Eles vão se assustar e vão chamar os guardas, sem dúvidas. Tem jeito não, gente. Vamos embora então. Segue em frente. Se morreu, morreu. Então vamos. Eu vou na frente. Escudo em punho. Tá fazendo. O machado... Bem, cara, na hora que vocês então dobram essa esquina, você com o escudo em punho, você escuta um barulho na água, cara. Não, eu fiquei, não, lá atrás que é melhor. Quando você vê, cara, um... Ó, você tá meio que na... Deixei você meio que passando, tá? Mas é como se você estivesse bem na esquina aqui agora, né? E... E... Vocês estavam conversando alto, né? Decidindo. Mas vocês também ouviram um barulho, né? De... Como se alguém tivesse falado. Eu ouvi alguma coisa? É ruim. E... Vocês escutam alguém já gritando. Quem está aí? Apareçam! Ah, meu filho. Eu falo, quem está aqui é a morte. Vou pra cima deles, cara. Já ganhei isso na time, mano. O Derick agora já consolou nessa... Como a gente ainda não... Como a gente ainda não... Não pode nem usar as nossas habilidades, né? Não, não pode. Mas tá tudo fodido, gente. Vamos lá. Nós vamos lutar. Deixa eu iniciar aqui as... As iniciativas. Foi mal, galera. Nós vamos lutar e nós vamos ganhar ainda, cara. Joga de novo. Eu substituto aqui. Eu tirei bem. Eu tirei jogada. A cara desse povo de cultista, cara. Eles têm a mesma cara de um outro lá. Eu tirei 18. Vamos dar. Se quiser o culto aqui, tá? Vamos, Derick. É, já foi. É, vocês... Você que está na frente, Derick, e Danf. Danf, tu reconhece esses caras também? É... É... Pelo seus estudos, você sabe que isso daí são cultistas de Tiamat, claramente. Puta, agora o pau quebrou. Mano, tá fulido. E eles, quando vem vocês, e vocês veem eles, então eles já falam. Vem vocês com a caixa na mão, cara. É... Ladrões, devolvam o nosso tesouro! Ladrão é tua mãe. Eu devolvo o meu machado na sua duela, filho da puta. Então eu vou falar, calma a boca com esse desgraçado. E como eu sou o presidente, eu vou atacar. Ela tá do bom lado. Ladrão é tua fulgura. Ladrão é seu amiguinho lá atrás ali. Eu também sou um cultista, vocês sabem, né? Joga de novo, cara, que aí eu substituo. Ah, tá. Eu tirei muito assim. Ah, não, eu quero ficar no topo, né? Ai, ai. É hoje que nós morre, gente. Caralho, eu sou o chico da máquina. Agora eu acho que vai... Vai tudo morrer. Agora eu posso saber. 20 de novo. Puta, que pariu. É. Muito bem. Então vocês dois já jogaram iniciativa, jogado Mortlock. Não, o... Tanto o Sheldon, quanto o Alan, eu não vou dar ainda, não. Ah, verdade. O Alan, acho que nem tá aqui mais. Vai de novo, né, aquele dele. Não, tudo bem. Eu já vou por ele aqui, gente. Foi abrir a fichinha do caralho. Ele vai virar o demônio completamente, viu? Mortlock. Não. Tá, tá certo. Eu vou falar bem baixinho pro Derek. Derek, eu quero um deles vivo. Vamos tentar consegui-lo pra vocês. Vamos tentar conseguir nos manter vivo, cara. Ah, ele vai matar todo mundo. Muito bem. Então o outro jogo é iniciativa. O primeiro a jogar é o Sheldon. É? É o Derek. Derek. Não, tá errado. Eu tirei 20. Eu tirei 20. Não, eu não sei. Calma, jovenzinhos. Ah, não. Tem um pro Kito que tem um 20. Não, mas mesmo assim... Não, não tá... Mas ali são 4, Joel. Ou são 2, que eu tô vendo 4 ali. Cara, a torne... A torneada tá meio louca aqui, peraí. Mas é mesmo. Não, o Alô. Meu Deus do céu. Tá tudo bem, não. Tá bem lento hoje. Não sei porquê. Acho que hoje tá realmente sessão também, gente. Puta que pariu. Só pode. Feriado e tal. Ó, a do... O Alan, o Dunphy, não tá parecendo... Ah, o Danf, ele mudou de coisa, né? É. Entendi, entendi. Sim, Joel. O Danf agora virou um... Joel, é... O Danf agora virou um bom durado gostoso. Joel, é... São 4 ou são 2? São 4, tá? Ah, tá. São 4. Eu tô vendo daqui os 4, gente. Não, porque parece que tá bugado aqui, que tá dentro da escada, porra. Eu tô vendo os 4. Tá vendo a parede pra gente. É, tô vendo os 4. Isso, é que eles tão meio que lado a lado, tá? Tá. A gente tava. Ah, tá. Então, porra, eu quero matar o Kurtista. Então, eu vou ser um outro Kurtista, né? Não vai saber, né, gente? Esse primeiro vem correndo aqui, se posiciona na frente do... Do... Do Danf. Do Danf, não. Do Derek, né? Só ajeitar aqui as... Vixi, tem um monte de parada aqui. Ok. E ele vai te atacar, o... 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 O Derek. É. Seis, ele não te acerta. Tu vê que ele puxa uma cimitar agilmente. E fala, devolvam nossos tesouros. E te dá um ataque. Porra, ele tu bloqueia com uma certa facilidade. Danf, seu turno. Pessoal, grito. Onde tá a minha irmã? Pedrada. Pedrada. E vocês pegam? Que isso é essas pedradas desse cara? Sete de dano. Cara, você acerta uma bela pedrada nele, mas ele não caiu. Ah, pera, pera. Eu tenho mais uma ação. Eu vou abrir espaço. Eu vou vir um pouco mais pra trás, que eu vou poder dar pra galera passar. Se eu com um ataque de longe. Esse é o meu turno. Se faltar do Alan ainda. Não, do Alan também bate. Caralho. Não, mas... Ele tem aqui 26 aqui, ó. 25. Lá, na próxima ele ataca primeiro, velho. Não, não tô ouvindo você, o Alan. Não, mas muito bem. O Alan vai vir pra cá, tá? Vou adiantar o turno dele. Já que ele jogou aqui a iniciativa. E ele vai tentar atacar com o seu arco curto. Meu presente, né? 19, ele acerta. Meu presente, caralho. Tá aí, mano. E, cara, vê que ele dá uma flechada certeira na cabeça desse inimigo, eliminando. Eu vou gritar lá. Pode falar, pode falar. Derek, seu turno. É possível, gente. É possível. Derek caminhar até aqui e posiciona o escudo pra segurar os putistas. Eu entro em esquiva. Ok. O... O Sheltran agora, o... O Sheltran não vai conseguir chegar nos inimigos, vai ficar puto. É. Vai ficar puto e falar... Tem que deixar o Jota já... Pagar. Ei, peraí que eu tô gravando, caralho. Daqui a pouco ele fez aí, gente. Segurou. Um, dois. Nunca critiquei. Eu não gostei de editar vídeo, não, porra. Nunca critiquei, ó. Tá, ele tem a medida certinha pra engajar, porra ele não consegue bater. Mas ele vai engajar esses caras aqui, cara. Tem medo da morte. Tá quietinho, né? Tá quietinho. Seja o que Deus quiser, né? Esse cutista, cara, ele... Ele vai só mesmo... Vai só preparar mesmo... Vai ficar na defensiva também, tá? E agora esse vai tentar empurrar o... É, deixa eu ver. É, ele vai tentar empurrar o... O... O Dereck. Ok. Teste resistido de atletismo? Isso. É força ou acrobacia do... De um contra o outro, né? Porra, diabo. É, ele não vai ter chance aqui. E você consegue... Não ser empurrado por ele. É... O Mortrol que só anda até aqui. E... Meio que fica observando a situação. E, Ramon, seu turno. Agora é nosso velho. Velho. Eu acho que eu vou... Se o Chato conseguir se mover até lá, eu devo conseguir também, né? É, dá pra ir. Dá pra ir, mas não dá pra fazer ação. Só aí mesmo. Os caras estão dando para a tapa, velho. Eu vou atrás. É. Só pra ir mesmo. Eu vou... Só andar até aqui. Não, eu tô não dando para a tapa. Eu tô atrás do nosso cara amigo ali, ó. Vou ficar atrásinho disso do... O... O... Esse aqui, ele vai meio que se aglomerar com o outro. Vai tentar dar um ataque com desvantagem mesmo. Beleza. No quem? No... No... No Eric. Tá. Vai ter tascas. É que tem esse ponto de engasgo, entendeu? Você bloqueia o time inimigo pra não deixar ele bater no seu time, entendeu? Tá, eu entendi. Desculpa. Fechou? Eu tô zoando, eu tô zoando. Sete, ele não acerta. Alan, eu tô novamente. O Alan vai... O Alan vai... O Alan vai tacar a pedra. O Alan vai se mover... O Alan vai se mover pra cá e vai atirar no putista. É verdade, o Alan, né? Não, não, afinal, cara. Não, se fosse o Derek o tiro. Sua voz tá bem baixinha, Igor. Esse arco bem é muito bom. Ah, não, não, não é nem minha, não, não. Vê que ele deixou o cara bem ferido, tá? Mas ele não consegue derrotá-lo também. Tudo que faz com a mão do Derek acede a dano. Tudo que faz com a mão do Derek. Passa a mesma espada pela mão dele. Putista tá morto. Danf, seu turno. Pera aí, só uma pergunta. Minha voz tá tão baixa assim? Não, tô ouvindo. Agora ficou alto. Agora ficou alto. Tem hora que ela dá uma baixada. Tem hora que ela dá uma baixada. É que eu tô jogando... É que eu tô jogando com o EpiCam como microfone, que meus fones quebraram. Égua. Eu vou vir pra cá. Aqui eles ficam com vantagem de ser ar? Fica sim. Se eu vir pra cá também fica, né? É todo lugar fica. O Derek tá na frente, pô. Caralho. Fica aqui mesmo. E daqui tem a parede também, cê diga? Eles vão tá com dois de ser ar mais. Mas se a gente puxando poucas vezes... Não é essas coisas difíceis de acertar, na verdade, né? Eu vou gritar pra galera. Eu vou gritar pra galera. Deixa um vivo. Deixa um vivo. Vou dar difícil de acertar pro Dumplin, né? Agora o Dumplin. O Dumplin pega. Derek, seu turno. Essa pedra acaba batendo na parede. Eu continuo em esquiva. Eu me montei em esquiva. Seguro ali a base pra poder segurar os caras pra eles não saírem. Muito bem. O Shelter, então, vai atacar, tá? Ele vai bater nesse que tá na frente. Ele tem um bate com a sua Lunge Ward. É 9 não acerta, mas ele vai usar a sua ação bônus pra... Deixa eu ver se ele tem... Ele tem estilo de luta pra bater com duas armas. Ele tem que bater a... Ele sempre acerta, mano. Short Ward. É, dessa vez ele errou ambos os ataques. Ah, sério, que graças. E... Esse cultista agora não tem muito o que fazer. Vai manter sua... Vai manter sua... Alô, alô, tô me ouvindo. Tô ouvindo. Tamo, aleluia. Vai manter sua... Vai ficar na defensiva, ele. E agora é o... Mandei minha ação pra tu. Tu ignorou. Eu não vi, pô. Tá aí no chat. Eu mandei ali no... No... Ah, viado, eu tô vendo agora. Não tinha lido, cara. Eu não leio muito o chat, não. Foi mal. O chat é meu único recurso pra me comunicar e o mestre não lê. Pô, não viu? Não, eu vou prestar mais atenção aqui, pô. Porque tu tá meio escaralhado, né? Tá na próxima vez aí. Tá, então... Ele vai te atacar, viu, Dereck? Ele te ataca com desvantagem. Mas ele erra. E agora é o Morthrock. O Morthrock... Eu vi do Morthrock. Esmague. Morthrock, então, fala... É... Vamos, saiu da minha frente. Vai passando aqui meio que por vocês, meio que empurrando, meio que não se importando muito por... Por... Por passar empurrando vocês, né? E ele vai dar o seu primeiro golpe aqui. clava, faz blong. Ih, mas ele erra. Mas ele tem um segundo golpe, tá? E nesse ele acerta. E tá aí, Vitor. E, cara, ele... Tu vê que ele dá uma marretada nesse cara aqui que... O cara bate na parede. Vocês escutam um barulho de osso quebrando. E ele só fala... Malditos cultistas! Como são leves. E vi eu comer como... Como pessoas civilizadas. Agir como... Agir como gente. Saiu da minha frente! Comer como um mato. Simplesmente... Simplesmente... De derrota esse daqui, né? Com suas... Clavadas aí. E, Ramon, seu turno. Eu não tenho muito o que fazer, né? Não é mesmo. Eu vou tentar dar tipo uma estocada com a espada longa que eu posso, né? Balança, não? Não. Passar, não. Tipo assim, atacar por trás do... Derrick com a espada longa. Não, não dá. Tá muito longe, velho. Tá muito longe. Tem um armo de alcança aí. Perdão o bloqueio aí do ponto. É porque se esses caras saírem e cercar a gente... Tem dois agora? Não. Vai ficar no seu ponto. Não tô falando se ele não ficar no seu ponto. Não, vai ficar no seu ponto. Eu vou dar uma chicotada que eu tô com um chicote ainda. Só não tá na ficha. Porque eu tô aqui fora. Não tem... Ok. É, mas eu acho que você tinha jogado ela fora sim, viu, cara? Não, eu taquei fora, mas depois eu peguei. Foi, ele pegou de novo. Foi, foi, foi. Peguei de novo, eu peguei de novo. Tudo bem, nove mais... Eu errei. Não, é mais tua força, porra. Minha força, acho que é quatro. Quatro. Tá meio lento. Tá meio lento hoje. Acho que é mais seis, né, não? Pra acertar. É, o chicote, ele é a acuidade. Ele pode ser força ou destreza. Se for força, é mais seis, eu acho. Ah, eu não sei. Se for menos um. É, então é força. É a força, né, não? O chicote é a acuidade. Pode ser força ou pode ser destreza. Então foi quinze de ataque ali. Tá, vou assumir que você acertou, viu? Eu tô conseguindo abrir a porca, cara, do negócio, não. Tô tentando aqui abrir essa mesa, tá? Dedo gordo, não tá ajudando. Não, olha aqui, você tem dezenove de força, não é? Mais quatro. Então é mais seis pra acertar. É. E você acertou, então, viu? D4 de dano, né? É, um D4 de dano. Um D4 mais força, um D4 mais quatro. Seis de dano. Você não elimina o inimigo, mas vê que ele fica machucado, tá? E... Tá certo, eu já tô feliz. Agora é ele. E agora é ele. Ele vai tentar acertar o Derek. Dessa vez, é, sem desvantagem. Por que sem desvantagem? E ele não acerta. Por que sem desvantagem? Eu fiquei, sei lá, agora. Ele tinha desvantagem porque ele tava dividindo o quadrado pro outro cara. Ah, mas eu tô em esquiva ainda. Ah, ele tinha desvantagem de toda forma, é. É, verdade. E o Alan, dessa vez, vai... Eu tô aqui! Então, vai fazer o quê? Eu tô aqui! Por enquanto. Se eu atirar com um arco, eu atiro com desvantagem? Porque o Derek tá na frente, o Derek e o outro... Ele ganha mais CA o inimigo. Ganha mais dois CA. Ah, se ele ganha mais CA, então eu vou atacar com arco curto. Uh! Doze. Doze não pega. Vamos embora! Doze não pega. Caralho, gente. O ouvinte hoje tá bugado, que é uma maravilha. É, seu turno. Tá de boa. Vamos lá. Não, não é que tá lento, não. Seu escutinho tá roubado. O ouvinte engoliu um negócio aqui. Tinha que... Não tô entendendo esse negócio do ouvinte também. Tá bugado também. Meu Deus do céu, tá tudo bugado hoje. Hoje tá... Tá foda hoje. Alô, alô. Pra vocês baixar de novo. Tô ouvindo. É bom pra vocês baixar de novo o navegador, galera. Às vezes é só isso aí. Vou atacar pedra. Não, eu não tô pro... Eu não tô pro você, não. Tô pro telefone hoje, mano. Você tá atualizando. Entendi. Oito de dano. E, Dunphy, você o elimina, tá? Com a sua pedrada, dá um... Um golpe preciso no peito do inimigo, matando. Peraí, né? E você tá escutando um grito de dor e caindo, tá? Peraí. Só pra lembrar, arma a longa distância e ataques mágicos sempre são letais, tá? Tá. Você não consegue dar um ataque medindo o poder, não. Então eu vou falar pra galera, então. Então eu vou falar pra galera, não mata esse último. Não mata esse último. É, o negócio é você convencer o Mortlock de não matar ele, né? Mortlock? Ah, puta. Eu acho mais fácil você já aplicar o... Apesar de que esse aqui foi matou, foi você que desrubou, né? Não acho que vai. Cara, eu vou dar um passo pra cá. Eu vou jogar minha machadinha nesse aqui, ok? Ok. Ah, mas não tem ninguém na sua frente, você pode andar aí, viu? Se você quiser. 14 pega nele? 14 pega, cara. Vai matar. Ufa. Pelo menos não são inimigos tão fortes assim. Seja de dano. Você não mata, mas deixa ele bem ferido. Eu dou um passo pro lado e faço sinal com a mão pro Danf e grito pro Shelton. Não mate o cara, o Danf quer interrogar. Eu já posso interrogar? O Shelton fala não, pô. Ah, tá. O Shelton fala... Tudo bem, vou... Vou derrubá-lo de... Sem matar. Tem mais gente que vai escutando esse diálogo da gente falando sobre derrubar ele sem matar, né? Tipo assim, eu não sou nenhuma pessoa, né? Não pega o primeiro golpe, ele vai usar só seu bônus pra dar o segundo golpe. Esse segundo golpe ele acerta e vê que ele dá o primeiro golpe, o inimigo bloqueia, então agilmente ele vai com o punho da sua arma e acerta bem no queixo do putista, o fazendo desmaiar. Agora vai. Aí eu já vou... Mas ele... Pode falar. O Shatran para e fala, bem, mas por que deixar esse vivo? Aí eu passo sem falar nada. Eu tenho uma coisinha pra perguntar pra ele. Aí eu pego ele assim pela armadura, coloco minha paradinha de atirar no queixo dele. E só pergunto assim, eu nem dou explicação, eu só falo, cadê a ametista? Antes de ele falar, antes de você falar, eu falo, você viu uma gorda? Eu falo, calma a boca dele. Por que é que te pergunta? Porque o nome da irmã do personagem é ametista. Ele vai falar isso, cadê a ametista? E dá um tapa na cara. Ametista, Letícia, 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 Letícia. Tá na mina. Tá na mina. Ah, Letícia. Ah, metista, pô. A pedra. Ametista, entendi. É, é. Tá na mina. Pergunta. Ele fala, ametista, não conheço nenhum ametista do que você tá falando, seu maldito. Aí eu dou o outro soco na cara dele. A menininha que você sequestrou, que você sequestraram. Eu? Posso se corrigir o perdão moral. Eu não sequestrei nem uma garota. Mas o seu puto sequestrou, onde tá ela? Você vê que quando tu fala que o puto sequestrou, ele dá um sorriso assim, com a boca cheia de sangue, sabe? Dá um sorriso assim e fala, ah, sua irmã foi levada por nós. Então, sem dúvidas, ela agora não passa de conferenda. E dá uma risada, cara. Eu só falo, como o Danto tá muito descontrolado, ele pergunta, onde é que ela tá? Onde é que ela tá? E dá outro soco. E ele fala, bem, como eu poderia saber, o Morthocton, ele fala, esses vermes são muito difíceis de dar qualquer informação, mas eu sei onde você pode descontrolar. Descobrir mais sobre eles. Eu falo, eu falo. Eu falo, então, tudo bem. Aí eu dou um sorriso olhando pro putista e estoura a cabeça dele. Você me arrumou. Ah, porra. Eu vou ser o assassino, cara, a sangue frio. E... O que pretende fazer é seguir. Eu vou sair fora. É, acho que é melhor nós iremos ir embora. Ah, peraí, peraí, eu posso investigar a galerinha rapidinho? Pode sim. Eu quero ver o que é que eles têm, para você conseguir alguma pista, a mais. Eu acho que a gente vai dar um giro nessa dungeon aqui antes e ir embora, cara. Então, Joel, eu acho o que? Que esse maluco nada? Cara, eu também gostaria, mas é muita forçação, cara. A gente dá um giro nela, é muita forçação. Tu vê, cara, que tem quatro manos, tá? São humanos. Todos são seguidores de Tiamat, claramente. Você não tem nem dúvidas quanto a isso. É... Eles... Joga aí uma investigação aí, cara. Só outra pergunta. A máscara que eu achei no baú é essa mesmo que eles estão usando, né? É uma que parece como se fosse de um cargo a mais, sabe? É uma máscara um pouco mais ornada. Apesar de ter a mesma silhueta que essa. Então o Dunphy já percebe isso já, com a informação. Que eles são só... Soldados. Comparado com a máscara que ele achou. Peraí, já vou jogar a investigação, tá? Ok. Nossa, velho. Minha investigação é mó alta, só sai esses bichos. É, e você... Não consegue perceber nada demais, além de que... Eles pareciam estar interessados no... Nos tesouros, né? Nos tesouros roubados. É, então... É só isso que eu faço. Agora é pro grupo. Eu olho pro velho e falo bem. Lutar com um gosto de sangue na boca é bastante estimulante. Achei legal. Acho melhor que eu preferiria que você não se acostumasse muito com isso. Quero ser da masoquista. Bora vazar daqui, não dá pra investigar, não, velho. Vamos... Vamos... Vamos embora logo. Não queria que chegasse amanhã e as pessoas me vissem andando na cidade. O nosso acordo vai ser o seguinte. Vocês me levam até lá fora. E aí, contra a partida, dou as informações que tenho pra vocês e nunca mais nos vemos. Eu tô de acordo. Eu topo. Bem, pois... Pois vamos seguir o plano. Eu vou na frente. Se tiver alguém, vou tentar despistá-lo. E ele olha pra você, Def, fala... Eu sinto muito pela sua irmã. De não conhecer você. Meus irmãos são os malditos. Espero que vocês matem todos. Sei que nem todo mundo merece... Merece ter um fim assim. Pode apostar. Se sua irmã... Pode apostar. Eu vou matar todos. Se sua irmã foi levada por cutistas, eu sinto muito. Eu não consigo imaginar vendo ela viva. Fica quieto. A esperança é a última que morre. Vamos sair logo desse buraco. Muito bem. Então vocês saem, tá? Vamos pro mapa superior. Lá da casa de banho. Vou levar vocês aqui. Casa de banho. É bom que fica o cenário todo dia ainda. As pessoas mortas, né? É, legal. Não dá nem... Vamos sair ligeiro. Vamos sair ligeiro, não. Vamos sair discretamente. Eu vou te pegar uma breja também, galera. Se você quiser pegar uma água... Então... Volta em um minuto aí. Volta em um minuto. Eu tô precisando de fazer uma pegadinha já de breja aqui do meu lado. Pera, já vou ler mais prazer então. Então... Assim, mais. Isso aí, ô raro. Então eu vou tecapo... Agora eu vou atrás da irmã gorda. Quer dizer... Acima do peso. Pegar lá, irmã vai estar... Se estiver morta, vai ser uma tristeza no coração. Tá falando alguma coisa aí, ô raro? Não, eu tô falando que se a gente encontrar a irmã morta, vai ser uma tristeza. Não, eu tô falando que se a gente encontrar a irmã morta, vai ser uma tristeza no coração, né? Tão ansioso pra conhecer essa baleia. Nunca vi um. Alô, 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 alô? Tá me ouvindo não, raro? O que parou? Tá surdo, rapaz? Tô, é... Porque caiu. E voltou agora. Ah... Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Pediu a pizza. Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah... Eu tava falando, tipo assim, que seria uma tristeza encontrar a irmãzinha morta. Tô, é doido? Queria tanto conhecer uma baleia, nunca vi uma. Fala isso, fala isso não, pai. Fala isso não, porra. Queria uma tristeza... Ô... Queria tanto conhecer uma baleia, cara, nunca vi uma pessoa mais. Caralho. Ó os caras, já começaram... Já começaram a desenvolver minha história. Cadê a gorda? Cadê a gorda? Hã? Cadê a gruda? Tô com vergonha. Imagina a irmã dele... Imagina a irmã dele aparecendo, o... A irmã dele aparecendo e a pessoa falando assim... E aí a gorda? Olha a gorda, gente. Ela tá passando fome, pô, lá no cativeiro. Tu acha que ela vai tá gorda? Não, eu curioso. Imagina ela chegando lá, todo mundo chamando ela de gorda, pensando... Por que... Tu me chamando de gorda? E aí, vamos voltar? Bora, bora, bora. Então vocês... É só trocar de música, né? Já que vocês saíram do... De dentro do... Do calabouço. Oi? Começa. Oi? Eu vou... Tipo assim, quando o pessoal tiver saindo, eu vou ficar pra trás. E vou, tipo... Limpar os corpos. Tirar os corpos daqui e limpar essa cena de assassinato pra não chamar a atenção. Cara, quando você começa a fazer isso, o menino fala, né? O Mothrock. É, não temos tempo pra isso, garoto. Vamos logo embora. Não. Aí eu pego e corrijo ele. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Bem, pois fica aí limpando. Eu vou embora. Não vou esperá-lo. E vocês vão comigo. A gente se encontra na Cidade Baixa ou na taverna aqui? Ah, eu tô dando errado aqui, cara. É porque eu não acho nem viável você ficar esperando pra limpar a copa, mas ok. Eu vou limpar os corpos pra não atrair atenção indesejada. Porque se... Meu amigo, eles já sabem. A gente precisar voltar aqui... Eles já sabem que nós tá aqui. Cara, o Mothrock nem deixa você fazer isso, não, na verdade, viu? Quando você começa, ele fala... Deixa eu ver com o que eu raro. Porque a mãe dele já sabe que nós veio aqui. Mas ela não vai fazer nada com nós quando a gente vier aqui ou algo do tipo. Porque senão vai dar muito na cara. Tô cagando pra mãe dele. Eu tô falando de outras coisas. Tá bom. Não é pra limpar. Beleza. Então vamos lá. Não vai fazer pra gente. A gente não pode nem ser visto aqui. Não podemos perder mais tempo. Vamos, Ander. Vamos. É... Furtividade? Bem, vocês vão querer ir furtivos, então é isso? É, pô. Tentar. O mais escondido possível. É, Messi. Mas eu não acho que furtividade é um suporte. Na verdade, não, Messi. O Ramon vai tentar ir furtivo. O Ramon vai tentar realmente distrair. Tipo, eles vão do lado da rua, o Ramon vai dar do outro. E o Ramon vai meio que tentando chamar um pouco de atenção pra si mesmo. Meio que disfarçar a atenção deles. Vai ele e o Derek, por exemplo, tentando, tipo assim, tirar a atenção. Vai ele do outro. É, entendi. Aí vai eu, Alan e ele... Isso. Porque eu não vou passar. Porque eu não vou passando teste de furtividade. Eu tenho certeza disso. Olha, agora vocês estão bem machucados, tá? Cheio de sangue. Todos estão banhados de sangue. Então, vai ser claro, né, Messi. O Ramon vai dar uma tacadinha de água antes, né? Como sempre. Tá com uma vila, gente. Ô, Ramon. Ramon. Ramon, se for pra você chamar a atenção, eu posso me passar por um menestrel bêbado que acabou de ser expulso de uma taverna. E apanhei um pouco. Amigo, isso é a coisa mais comum que tem na cidade. Apanhei um pouco, cara. Vocês estão quase mortos. É isso, cara. Não, não. Não, não. Cara, eu tenho que ter que ter uma atenção, né? Nem porque, assim, de água... Tá, dado pra ajudar. É porque, realmente, eu não vou conseguir passar um teste de furtividade. Não, pô. Mas escuta. Escuta, rapidinho. Escuta. Se o teste é... Se todo mundo tirar... Uma boa... Tu fica fácil. Mesmo assim. Eu tô errado, Joriel. É, se todo mundo tirar o H de alta... Ah, então vamos tentar, então. Vamos tentar ter atividade, geral. A furtividade, ela não é individual. Ela é em grupo. Ah, entendi. Então, bora, então. Bora fazer uma atividade, galerinha. Insight, né? Sempre eu esqueço que o meu inglês. Não, Insight não. É stealth. Thel. A furtividade é stealth. Em cima de... De... Survival. Tá. Cara. Caramba, eu tirei 12. Melhor que eu. Olha só. Os dois menos furtivos foram que tiraram os maiores. Olha pra isso, velho. Os dois menos furtivos. Caramba, você caiu. É, tu tirou 12. O Ramon tirou 12. O... O Duff tirou 7. Faltou o resto agora, né? O Alan e o... Peraí, por que é que o Duff tirou 7? Ele tirou 10. Não, ele rolou investigação. É, é 7. Tá, 7 mais 12. Cadê o do... O do Dereck? Cadê o teu, porra? Tá lá em cima, mano. Tô dando só o seu. O Dereck tá ali. Eu não acredito. Não, gente. Os caras menos furtivos tiraram... Meigo... É, falta o meu. Falta o Alan. Falta o Dereck. O meu é esse... O meu é esse resultado, menos 2. 22. 22. Não tem, pessoal. Futei. Futei. Futei, Dereck. Se não deu. Peraí, eu vou fazer o... Porra, diabo. O Chantra é um ninja, porra. Duas furtividades? É porque é por desvantagem, mano. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu... Deixa eu fazer o cálculo aqui. Já a caminha também é. Também é C6, de qualquer jeito. É a do Dereck. O Dereck tem os dois. Vocês têm até razoavelmente furtivos, tá? Um grupo como o nosso, isso é muita coisa, né? É, o... O Bortrock, que eu falo. Ah, existe também algumas pessoas com vocês, né? O Tires faz esse peço delas. Ah... Não. Vou pegar tokens aleatórios aqui, tá? Não eram esses. Não precisa de tokens deles, não, mestre. Eles não fazem nada. Só pra... Só pra... Eles nem fazem nada. Qual que é bom? Profundidade de Roleplay, o nome é isso aí, é. Profundidade de Roleplay, pode. Ô, mestre. Mestre, a média de furtividade foi 14. Ok. É um bom número, na verdade, né? Do é alto e do é baixo, mas... Um grupo como o nosso é alto. Desde que as pessoas não estejam alerta atrás de vocês, né? Eu acho que eu vou com isso. Tá, acabei pegando aqui umas coisas aqui. Vou dar esse negócio. Então, essas pessoas, né? Que ficaram, elas dizem... Muito obrigado por terem me salvado. Eu não sabia o que... Eu não sabia o que... Eu não sabia... Eu achei que... Eu achei que estaria morto. Não agradeça. Em troca disso, eu só te peço uma coisa pra vocês dois. Não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Não, não tem drogas. Vocês sabem muito bem que é melhor que vocês não falem nada e mantenham isso mais baixo. Inventam alguma história furada ou algo do tipo. Isso é pra segurança de vocês e pra nossa também. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de pedir, sim. Em preferência, eu saio da cidade mais rápido possível. Eu gostaria de pedir uma coisa pra ele, sim. Vocês são nobres? É... Ela fala, bem, eu não sou. Mas esse daqui, na hora fala, sim. Eu não sou nobre. Bem, o senhor conseguiria sair da cidade com uma carruagem coberta? Não, não sou nobre. Eu entendo, você tem que produzir a sua... Eu entendo, você tem que produzir a sua segurança. Eu entendo completamente isso. Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Deixa eu achar o nome desse cara aqui, cara. Eu abri aí da parte do drive de vocês. Pera aí. Ele era um Jassou, não era? Era. Jassou, né? Sou o seu Jassou. Dá uma família do mesmo nome. Se o senhor me permite a sugestão, senhor Jassou, eu te aconselharei a tirar da cidade todas as pessoas que possuem seu sangue ou seu sobrenome pra te proteger da vingança dos Vantapur. Se o senhor puder fazer isso o mais rápido possível, rodando os seus servos, não importa o quanto de ouro o senhor gaste nisso, eu acho mais seguro para o senhor e para a sua família. E se o senhor puder levar o nosso amigo aqui e dar um toque no ombro do Mortlock, eu iria agradecer muito. Ele é uma pessoa boa. Sem ele, nós não poderíamos ter salvado o senhor. O Mortlock, então chega que ele fala, desculpe por tudo que passou, não foram ordens minhas, também sou apenas um serviçal. Tem que ver que ele olha assim com a cara e meio que vai tomar no teu cu, mas não pode falar nada, fazer nada contra, né? E apenas isso. O senhor falou que o Mortlock é uma vítima como os senhores. Em vocês, eles feriram o corpo, mas nele feriram as emoções e ele acabou de perder o contato com a família dele. Então, se o senhor puder ajudá-lo com o meu agradecimento a nós, eu ficaria muito agradecido. Bem, farei esse favor, pois salvaram minha vida e eu as devo. Então, vou fazer esse ato para vocês. Muito obrigado por ter me ajudado. Minha família deve estar muito preocupada. Vocês lembram que a história que vocês ouviram, até? Era que ele estava desaparecido e estava procurando ele. A família dele não estava nem procurando. Estava não. Era para ficar com a herança. Eu não vou falar isso para ele, para não feri-lo, porque eu sou uma pessoa do coração bom, que matam pessoas indefeitas. O Ramon só dá um ombro na cabeça dele e fala. O Ramon só dá um ombro na cabeça dele e fala assim. Olha, eu entendo, realmente eu devo estar preocupado com você, mas eu vou te dar um conselho como homem experiente da vida. fique atento aos seus arredores, para que situações como essas não volte a se repetir. Tem hora que a faca que mais te machuca é aquela mais próxima a você. Espero que meu pai ainda esteja vivo. O velho estava muito doente. Estava nos seus últimos dias. Espero que tenha que não tenha falecido. Mas eu vim falar que morreu, né, mestre? Porque morreu, né, mestre? Hã? É, eu sei que isso não é. Isso não é da minha conta, então eu ainda não tenho intenção de falar. O Ramon também não tem intenção nenhuma de falar. Eu também espero que ele esteja bem. Espero que todo mundo se foda, se é verdade. O Ramon prefere também se manter silêncio, por questão da negociação. Ele olha os corpos no show, olha pro nosso... E ele então fala, que coisa nojeta. E vai andando por aqui, a gata vai meio que seguindo ele também. E o... o Mortrop vai andando também. E... O Morto que está indo com ele? Tá. Sim, é o combinado. Não combinado, é isso. Mas peraí, eu não posso fazer informações... Antes a gente nos dá as informações. As informações. Sobre o culto meu... E as informações que você não ficou de nos passar? Claro, não me esqueci disso. Eu posso pedir informação primeiro aqui? Ah, tá. Ele fala, bem... Existem muitos cultistas escondidos aqui na cidade, e alguns você pode acabar os localizando-se e falar com as pessoas certas. Mas, né? Mas, né? Eu não vou chamar muita atenção. Afinal, afinal, eles são muito perigosos. A minha mãe, ela possui um diário. Esse diário possui informações de muitas famílias daqui. E... Eu me lembro de ela ter mencionado alguns cultistas. Ela, provavelmente, junto com ela ou na nossa casa, você vai encontrar um diário com as informações. Você sabe como é a aparência desse diário? Nossa senhora. É... Não me recordo bem. Só fui muito de... As coisas. Tudo bem. Minha mãe não tem muitos livros. Tem algum lugar que nós devemos ir especificamente pra poder tentar achar a sua família que não seja a sua casa, ter alguma entrada específica? Tem algo perigoso na casa que você possa nos dizer pra nós tomarmos cuidado? É... Na verdade, sim. Comecem pelo meu irmão maldito. Tenho certeza que foi... Que foi ele que... Que bolou todo esse plano. Deve ter sido a Merik. A... A Merik, ele... Ele trabalha com... Com a Jotagem em um bar chamado Lanterna Baixa. Esse aí é o Lanterna Baixa ou o Lanterna Baixa? Esse aqui é o Lanterna V. Acho que é o... Esse cara é foda. Calma aí. É que essa taverna, ela realmente faz parte da Lore do Canto. e aí eu quero falar o nome bem direitinho pra vocês. Só vem aqui. Pera aí. Essa aí ela faz parte da Lore de Baldusgate, tá? Não é tão relevante na história de vocês. Mas vocês fizeram levar esse ponto nesse caminho. E... Calma aí. Só vê se eu acho. É o Lanterna Baixa, tá? Mesmo o nome. Lanterna Baixa. Vamos procurar esse Lanterna Baixa. Ele fica... Ele fica no... No cais... No cais de... Da cidade. O Chaltritão fala que conhece. Pode falar com mais precisão pra vocês, tá? Claro. E ele também diz... É... Os objetivos da minha família com os cultistas era enfraquecer a segurança da cidade enchendo de homicídios pra todos acreditarem que a... Que a... Os punhos flamejantes não eram capazes de... De fazer a segurança na cidade em um momento de... De precisão, como agora. Afinal, trancaram todos os portões e várias... Várias pessoas de Auturel invadiram a nossa cidade. E... Os meus irmãos, junto com a minha mãe, decidiram... Decidiram armar esse plano. de contratar os cultos dos três mortos e, então, eliminar... Sair eliminando pessoas na rua e aproveitar... E eles se aproveitaram disso pra... Pra pegar inimigos políticos e capturá-los para o... Amando do culto. E, dessa forma, eles... A minha família não mancharia seu nome, pois... Não é tão fácil ligá-los a esse tipo de crime. Não, um álibi, né? Sim, você precisaria de provas bastante robustas. Afinal, minha mãe é uma das duquesas da cidade. Só pra lembrar vocês, eu já tinha falado isso, mas... Existem alguns duques, né? Existem os... Na verdade, existem vários lordes e existem os duques, né? Esses três duques são os principais governantes. que você tinha me falado. Ela é tipo... Ela é tipo o cargo de autoridade mais alto da cidade. Ela não é a líder, mas ela faz... Ela tá no patamar maior. Faz parte da trindade, exatamente. Existe uma trindade, ela... Existe um grão-duque, né? O grão-duque é o de Ravengaard, que foi sequestrado e... Foi sequestrado, não. Não é que tava em Auturel e ficou esses duques. E ela provavelmente vai querer tomar a... A trinca de duques pra ela, provavelmente. Ela deve estar tentando manipular pra subir no lugar do cara uma pessoa que ela possa manipular. Tipo um copo de estado. Tipo um copo de estado. Vamos saber, ela basicamente, então, ela não é uma cultista, basicamente, né? Ela só contratou os cultistas. A minha mãe... A minha mãe... É, ela não é uma cultista dos três mortos. Ela contratou eles. Políticos utilizando fanáticos religiosos é algo tão antigo quanto o mundo. Ou seja, basicamente, nossa missão em relação aos cultistas acabou. Sim, mas o povo... O povo de Baldur's Gate está em perigo. E eles nem sabem quem é o verdadeiro inimigo. O povo de Baldur's Gate está literalmente dormindo com o inimigo. Então, mas aí já é outra... outros que... Eu estou perguntando se essa missão em específico já acabou. Sim, eu acredito que nós vamos ter que ir atrás do irmão do senhor... do senhor Morflock. Isso é se nós quiser, né? Ele... Ele... Ele fala... Sim, o... Vocês podem ir atrás do meu irmão? Vocês que sabem... Podem fazer o que bem entenderem. Eu mesmo vou embora daqui. se vocês não ouvirem os rumores, se a minha mãe ganhar, a próxima cidade a tombar será essa. Se ela conseguir ganhar... aumentar o seu poder. Agora aí é foda, né? Depois daqui, ela tem uma outra cidade, além de Baldur's Gate, que ela quer tomar posse, tipo assim. A minha mãe não me fala muito dos seus planos. Ela... Ela não confia tanto em mim. E por eu ter essa aparência, nenhum dos meus irmãos me conta quase nada. Ele é feio. Se ele é feio, ele tem o rosto todo queimado, cara. Estou vendo aqui agora. É lindo. A beleza vem de dentro. Eu olho... Então aqui terminou as informações que ele tem para dar para a gente? Sim. Entendi. Bem, tá bem, senhor Mortlock. Foi uma honra lutar com o senhor, dou um aperto de mão nele. Eu te digo que as pessoas... Agora a gente tá preso em nome da lei. As pessoas muitas vezes nos expulsam por nós sermos diferentes daquilo que elas esperam, mas eu digo para o senhor o senhor é o melhor dos seus irmãos. e aí eu dou um abraço nele. É. A galera sempre faz alguma coisa com esse cara na última. O Androu. A Androu foi trepar com ele. Caralho. Espera aí. 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 E eu olho para o Charles e falo, Charles, você não viu isso acontecer. E eu digo dele sair daqui, ok? Nenhum de nós viu nada. Não, tudo bem. Nós fizemos um acordo e vamos cumpri-lo. Nós precisávamos da informação também. E agora conseguimos confirmar que de fato é a senhora Van Tampur que está tramando tudo isso. Sim, a vagabunda. Vamos descansar e então falar da nossa situação para o Capitão Zod. E você confia no Capitão Zod para isso? Bem, ele é o meu chefe enquanto o The Raven Guard não estiver aqui. E acredito que ele vai fazer o melhor para a cidade. Você já comentado que tinha o Capitão para chegar que tem maior autoridade que a cidade. Sim, mas por enquanto é o Capitão Zod. Eu falo bem, senhor Sheltran, eu vou aconselhar nós deixarmos tudo que nós sabemos aqui em sigilo até termos mais informações pelo próprio bem do povo de Baldur e se você confiar na pessoa errada é que você vai ter o sangue de muitos inocentes nas mãos. Não é isso que você quer, certo? Não, com certeza não é isso que eu quero mas entendo que se a gente se a gente não tiver autorização ou algum tipo de ou algum tipo de segurança sobre essa invasão podemos ser acusados de traição e todos acabarem assassinados importados não podemos simplesmente não podemos meditar ou limitar as informações que vamos dar a ele também. Para lá completarmos a missão e temos que investigar mais. Mas as investigações exigem lidar com alguns nobres. Concordo com o Velho. Concordo com o Velho. Que podem estar envolvidos mas não vamos citar dar nomes aos bois. Concordo com o Velho. Vamos filtrar as informações. O que vocês acham disso? Vamos filtrar as informações que vamos passar para ele. Eu não sou muito bom eu não sou muito bom em mentir então teremos que mandar outra pessoa. Não. Deixaremos o Shetron lidar com eles. Dó de contas eu também não gosto muito daquele do líder deles. Nossa. Eu quase ataquei ele apanhando pra caramba. Então eu posso fazer uma sugestão para o resto do grupo. Vamos vamos nos banhar e tentar chegar na taverna o mais rápido possível. Pois eu já estou acabado. Sim. O Ramon vai embora sem se o Ramon só pega um pouquinho de água taca um pouco na cara para queirar o excesso de sangue no rosto e da barba. Porque o Ramon tem muita barba e cabelo. E logo em seguida ele fala vamos embora então. Jorel é estranho se o é estranho para a população se o se o Dante for sem camisa? É. Cara nessa parte pra caralho né uma parte nobre. Mas o nosso não sei que já é estranho. É mas sem camisa eu vou do jeito que eu estou velho. Anda você está sem camisa? Não mostrando o espeito não vou vestido não pode mandar sem camisa mostrar as musculinhas. Ah eu nunca se vi isso. Então vamos. o o o o gogё não fala bem vocês vocês não vão comigo acho que seria mais segura a gente ficar na numa base do punho flamejante. Certo se não saibam dessa informação então é melhor a gente ir com o o thrive. Óösseto então vai das Eu também acho viável, apoio essa ideia. Então vamo! Então vocês vão andando, tá? Algumas pessoas na rua olham pra vocês. Primeiro vai e passa o Mortrok junto com o guarda e a outra moça. Mas eles estão muito sujos, né? Muito maltrapilhos. E vocês vão indo meio que pro outro lado, né? Saindo da... Saindo da casa de banhos. Ainda é cedo. Tem muitas poucas pessoas na rua. Vocês notam que os guardas meio que... Olham pra vocês com... Com uma cara assim meio que... Que diabo que tá acontecendo, né? O que será que rolou? Mas o Sheldon vai acalmando todos os guardas que vocês passam. Mostra a autorização de que vocês estão numa missão... É muito importante, né? E assim vocês foram... E assim vocês foram andando até o... Voltar, sair da Cidade Alta... E chegar na... Cidade Baixa. E chegar na Cidade Baixa. É porque eu vi que vocês ficaram meio calados e... Eu vi um barulho de alguém saindo. Tá me escutando. Tá me escutando, né? Tá me escutando, né? Tá me escutando, tá me escutando. E aí você vai cair, sabe? Tem que botar os seus ambientes aí, pô. Canto de passarinho, morcego, macaco gritando. Então vocês voltam até a... O acampamento, né? O acampamento não é a base do Zod. Não é mais aquele canto, tá? Que vocês estavam a princípio. Aham. É... Vou deixar vocês lá só por... Só... Só pra ilustrar mesmo. Mas não é nesse canto mais que vocês estão. Tá. Eu tô tipo na guarnição agora, não é? É. Vocês estão em uma basezinha mesmo, né? Ah, pergunta, pergunta. Reservado e tal. Pergunta. É... A galera já tá aqui na frente ainda. Que galera, né? O povo que fugiu de volta do Zod. Não! Vocês já foram pra El. É, os refugiados também. Ah, os refugiados? É, pô. Então é isso aí, viu? Tem um monte de refugiados lá ainda. Todo mundo tá... Já meio que desistiu de tentar entrar. Vai tomar as tranquilas no caso, Bel. Tô morrendo aos poucos. Ah, eles estão sendo alimentados, tá? Não que fosse comida farta, né? Mas... Nesse momento aí o Ramon já voltou à sua posição de velhinho frágil. Botou lá a sua charpezinha. Ficou um pouquinho encurvado. Ficou cundinho. Vem galinha na mão. Voltei a ser um velho frágil. Muito bem. Vocês voltam. Querem que o Shelton faça? Reporte tudo? Ou vocês querem reportar? É, Shelton reporta. Eu acho melhor uma pessoa mais social. Tipo... É... Não, no caso é Shelton reporta. Porque Shelton é meio que... Querendo ou não, é o líder da missão. Não importa. Eu vou começar então falando por ele. E aí depois vocês assumem pra não ficar... Eu falando comigo mesmo, né? É... Não. Só que ele tem que iniciar o diálogo no caso. Entende? Entendi. Mas eu vou iniciar aqui e depois vocês assumem as rédeas. E... Então... Vocês chegam a essa base, né? Sobem algumas escadas. Ah... Chegam a uma sala onde tem uma mesa. O... O Taptam Zod está atrás da mesa com vários papéis. Cercado de guardas ainda. E o Shelton apresenta, né? E então fala... É... Nós conseguimos cumprir a missão que nos foi dada. Aprendemos... Acabamos com o culto. E... Pegamos novas pistas. Sobre os... Os... Verdadeiros culpados de... De todo... Esse ataque na... Na cidade de Baldur's Gate. E aí vocês continuam, galera. E aí, Ramon? Tem que reportar agora, né, galera? Ai, ai. Então, então... Ramon só fala. Pelas informações que descobrimos... Aparentemente são alguns... Nobres... Que podem estar envolvidos com esse caso. É... Nobres? Sim. Questões políticas. Quais... Nobres? É... A gente precisa saber disso? O Ramon só fala. O Ramon só fala. Nenhum nome foi muito claro. Nós só sabemos aonde poder... Nós só conseguimos algumas informações de aonde descobrir os nomes. O Sheltran... O Sheltran... O Sheltran... O Sheltran então fala. É... Foram os vantampus, senhor. Caralho. Ou boca aberta, né? Tá filtrando. É... Nós descobrimos que foram os vantampus que... Que invadiram. E... Inclusive querem... Inclusive querem acabar com... Com o punho flamejante. O... Aparentemente estão super envolvidos com corrupção. E causando mal a toda a nossa cidade. O Ramon só para. Meio que olha pro Sheltran e fala assim. Ele esqueceu de todo o acordo. Nossa. Aquele olhar de WTF. Entendeu? Eu sou a base de cabeça. Eu sou a base de cabeça. O que é que fazia? WTF. Ele só olha pra vocês, sabe? Com certeza ele não se esqueceu do acordo. Ele olha a ser sério pra vocês e diz. É... Se o senhor me permitir, eu mesmo... Vou lá prender todos, senhor. E... Se você me der... Basta que você me dê as ordens. Capitão Zod então se estica na cadeira, sabe? Coloca a mão na barba, olha pra vocês... E fala... A senhora Vantampur, da... Que trabalha com... Com o saneamento e o sistema hídrico? Ai, caralho. Vocês tem certeza que de fato era ela? Eu não estou sabendo de nada. Eu não conheço o pessoal daqui. Só apenas seguindo ordens do senhor. Ô Mel. Ô Mel, só pra saber. Nós estamos nesse lugar aqui. Qual que é a altura mais ou menos daqui até o chão? Só pra saber. Só pra saber. Não, resumindo... Não sou, velho. Resumindo, Joel. O Zod tá... Tá encobrindo, né? A corrupção? Eu falei... Vocês não sabem, cara. Eu falei, cara. Eu falei, cara. Eu falei pra não falar com ele. Ô, então mestre. Qual que é a altura da parte que a gente tá até o chão? É muito alto. Então, é uns 10 metros aí, pra ter que descer uns escadarias, né? Não, mas se pular aqui de cima, dá pra sobreviver lá embaixo? Pra vida de vocês, não. Cada... Cada 3 metros... Não. Acho que cada 1 metro e meio é um D6 de dano, velho. É. Cada 3 metros é um D6. E se você tomar dano, você tá caindo. Ô, que tristeza. Que tristeza por eu não poder voar. Se eu pudesse voar, só abrir as hipólogas. Falou. Falou. Não, mas vocês estão dentro de uma sala, tá? Vocês não estão no alto nenhum. Achei que eu estava fora da sala. O Duffy vai falar. Eu acho que não é essa banda porra da irrigação, não, hein? Eu acho que não é outra. É... Eu olho pro senhor Osódio e falo, senhor Osódio, a verdade é que nós achamos apenas indícios muito esquisitos lá, folhas difíceis de ler, pessoas que estavam já mortas falando coisas parecendo que estavam alucinando. Eu acho que o senhor Shelton está muito sedento por justiça e pode estar atirando na direção errada. Mas o que temos a reportar é tudo isso. Se o senhor enviar alguém lá para se certificar, talvez informações mais precisas possam ser alcançadas. Nós gostaríamos agora, na verdade, só de descansar um pouco. E ele fala, vocês pareceram nervosos após o Shelton falar o nome da família Vantampur. O Ramon só fala. O Ramon só fala. É uma família poderosa. Não sabemos quem pode estar escutando ou algo do tipo. Nossa intenção era apenas se relatar em um momento mais oportuno. Não sabemos aonde tem olhos ou ouvidos. Vocês não tem ideia do quão perigosos eles são, na verdade. É exatamente por isso que estávamos ansiosos em falar. E vocês fizeram sérias acusações. Então ele bate assim a mão na mesa e fala. Mas eu achei interessante o que vocês me falaram. Eu jamais tinha pensado que algo como isso pudesse estar acontecendo. Então a família Vantampur está envolvida com o culto dos três mortos. E estão querendo derrubar o punho flamejante. Eles estão apenas querendo usar os fanáticos como um instrumento. É o que eu imagino que eles fariam. Ele nem tinha oferecido nada para vocês até agora. Mas então ele olha para um dos guardas e fala. Peguem algumas cadeiras para eles. Eles parecem cansados. E peguem também a melhor garrafa de vinho que nós temos. Vamos conversar um pouco. É... Bem... O amor tenta fazer. Agradeço a cadeira. Mas eu não bebo. Vai contar os meus dogmas sagrados. Se vocês conseguirem provas da família Vantampur e talvez conseguirem até mesmo a eliminá-la. Caso descubram. Mas de preferência não a matem. Apenas a aprendam. Apenas a lese. Claro. Se vocês conseguirem provas. Eu posso pagar para vocês muito dinheiro. Ah... Por falar em dinheiro... A gente completou a... A gente completou a missão. Do culto. E o dinheiro. Tem alguém na... Tem alguém na folha de pagamento de algum inimigo dos Vantampur. Bem... Não vou falar isso em voz alta. E aí? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Opa. Eu comprei o dinheiro que ele tá devendo da missão. Cadê? Calma. Eu tô querendo ver quanto que é. Ele... Mas ele pega um saco de dinheiro. De dentro da sua bolsa. Ele começa a apontar umas moedas. E... Coloca lá na mesa e fala. Bem... Assim como combinado. Tem 4. E... Deixa eu ver daqui, cara... Uh... Uhuru... Uhuru... Uhuru! Precioso! Hum... Acho que nos 2000, né? O pior. 2000, pão. Uhuhu... Acho que era 200. Pior, mas eu vou achar aqui. Era 200, eu lembro. Era 200, eu lembro, eu lembro. Tenho certeza, era 200. Era 200, né? Tá, vou considerar. Não é 200, é sério, sem brincadeira. É, eu não sei por que eu não tô achando aqui. Deixa eu procurar outra que eu acho, peraí. Tá desconfiando, eu quero roubar dinheiro a mais. É não, pô. Mas é porque podia ser 100 ou 200, mas eu tenho certeza que é 200. Se eu acertar e for 200, você vai dar 50 a mais. Então, eu coloco 200 moedas de ouro pra vocês na mesa. E fala, bem, está aqui as moedas e muito obrigado por terem conseguido. Eu geralmente esperaria mais um pouco pra ter certeza de que vocês realmente conseguiram cumprir a missão. Mas o Shelter não é do tipo que mentiria sobre esse tipo de eventos. Então, ele pega essa moeda, o Shelter, e oferece pra vocês o saco de dinheiro. E ele então fala, eu quero que vocês também botem os distintivos aqui na mesa. Mas se vocês quiserem trabalhar ainda conosco, eu estou disposto pra pagar mais dinheiro pra vocês. E se conseguirem provas nos mantampus. Mas eu não queria o nome do punho flamejante envolvido na ação direta de vocês. A menos que vocês... De fato, de fato, consigam concluir a missão e provar. Então, vocês receberiam todas as nossas honras. E não se preocupem que não serão punidos. Tá, mais dinheiro. Quanto a gente ganhou? Eu posso ver, dar pra vocês, no momento, mais 200 moedas de ouro. Mas eu posso falar com alguém e talvez ela pague moedas extras pra vocês. É uma boa. Eu concordo no resto do grupo. E vocês também estão muito feridos. Se realmente acabaram com a maior parte dos cultistas. Provavelmente alguém deve ter visto vocês. Talvez os mantampus sabem de algo. Vocês não foram vistos por nenhuma pessoa? Todos os que nos viram agora jazem nos planos inferiores. Muito bem. Tenho certeza que mais ninguém os viu. Isso poderia ser um infortúnio. Caso alguém falasse, revelasse pra vocês o... Revelasse pra alguém o paradelo de vocês. Ou o seu envolvimento com tudo que houve. Bem. Nós não sabemos. Só se a pessoa tiver nos visto e nós não a vimos. Não existe algum tipo de ladrão ou fora da lei. Ou alguém que tenha controle de informações desse tipo na cidade. Talvez nós podemos descobrir se alguém anda falando sobre nós. Vocês podem descansar aqui se quiserem. E vejo que estão todos feridos. No andar de baixo tem um alojamento que vocês podem ficar. Na verdade o Dereck tava querendo criar um pretexto pra ir lá ver a droga de novo, entendeu? Vai falar isso em game? Eu acho que é melhor a gente descansar mesmo, não andar de baixo. Pois se a gente for pra taverna, vai exposto pra porra. É verdade. Enquanto a gente dorme vai ter esses soldados aí em volta, vai ser mais seguro mesmo. Seguro, né? Sim. Então a gente vai descer mesmo. De qualquer maneira eu vou colocar um pequeno alarme na minha porta do meu alojamento quando eu estiver dormindo, saca? Ou com a cadeira. De maneira que se a pessoa abrir a minha porta enquanto eu estiver dormindo, a cadeira cai. Ó, é um alojamento militar, tá? São várias beliches. Deixa eu falar mais uma coisa pra você, Jornel. Tipo, já que depois a gente vai sob inimigo, né? Tô falando, parou bem. Já que depois a gente vai sob inimigo, o Damp vai ficar separado. Ele vai estar criando as luvas dele pra dar a proximidade dele no próximo nível. Então ele vai ficar acordado até mais tarde. Bem, vai demorar mais do que um dia, tá? Mas vou assumir que vocês podem ficar escondidos por um tempo, né? Pra se recuperar dos ferimentos, né? Aprimorar suas habilidades. Eu acredito que o Dereck vai ter um sonho muito esquisito hoje dormindo, viu? Eu também acho. Palmo também vai ter. Palmo também vai ter. Revelações divinas. Vai acordar todo o costume. Não, é um curioso. Um vai sonhar com o demônio e o outro vai sonhar com o anjo. Ah, eu ia fazer uma parte de porra muito e eu esqueci, cara. Passou agora, mas posso adaptar agora. Então, quando vocês vão dormir após essa noite conturbada, né? Provavelmente uma das noites mais difíceis da vida de vocês. Eu vou ter. Tá, vou começar então pelo sonho do Ramon. Ramon, você começa a ter um sonho esquisito, tá? Eu vou começar. E que você vê a sua esposa bem ao longe, em um penhasco. Você vê que um céu tempestuoso e avermelhado. Calma, que tem um carro de sol passando, filho da puta. A gente não... É que tava alto, não tava nem sendo o meu jeito. É o carro do ovo passando na sua rua. E aí, passou já, Théo. É o carro do ovo passando no seu ovo. Então, você vê relâmpagos e raios vermelhos caindo nesse céu. E a sua esposa parece estar lá amarrada em uma árvore. E você, então, de repente, você vê um clarão de luz, sabe? Que isso, cara? Tá fazendo beatbox. E você, então, vê um clarão de luz, cara. E você escuta uma voz ele dizendo, né? Encontre-a. E você fica se repetindo a noite toda pra você. Vendo um céu avermelhado e um grande deserto. Às vezes, você vê imagens de autorel, cara, também. Meio desconexa, sabe? Você vê como se fosse aqueles flashes da sua memória quando você viu a cidade caindo, sabe? sendo transportada, né? Tombando. E você fica ouvindo aqueles gritos repetidos na sua mente. Ouvindo o barulho dos ossos quebrando quando as pessoas pulavam do alto de autorel. Enquanto demônio, às vezes, se pegavam no ar mesmo e a devolviam pra cidade. Às vezes, as matavam e a jogavam na beira da cidade. Dereck, você também teve um sonho diferente essa noite, tá? Muito bem. Você vai dormir, né? E, de repente, você escuta aquela gargalhada daquele cara que vocês mataram, aquele crânio. Escuta aquela gargalhada sinistra. E ele fala... Eu sinto o cheiro de sangue em você. Ou achou que iria se livrar de tudo que fez, de todas as mortes a nós. Vou lhe perseguir para sempre. Vou matar em seu nome. E, então, você vê, cara, uma adaga. Você meio que não consegue se mexer. Saiu como se tivesse uma paralisia do sono. E esse crânio é nebuloso, né? Falando com você. Tu vê que ele enfia a adaga dele no seu estômago. E nada você pode fazer ali enquanto ele fica gargalhando por você. por horas e horas. E, por um momento, você consegue até falar alguma coisa. Vai tentar conversar algo com ele. E eu olho para ele e falo... Bem, se você quer matar, nós vamos matar as pessoas certas. Ele fala assim... E a risada volta a se repetir na tua cabeça, cara. Cara, o Dereck, ele está um pouco... Ele é um cara bom. Até esse bicho, ele quer entender o bicho antes de atacá-lo. Então, se esse bicho precisa atacar alguém, ele quer saber por que. Ele vai, tipo, direcionar aquilo para, talvez, algo bom é o que ele deseja. Sacou? O Dereck, ele é bem desadaptar-se ao que está acontecendo, sabe? Enfim. E, após você ter esses pesadelos, vocês... Teria uma cena para o Alan, mas ele não está aqui também. Eu estou sim! Ah, está. Mas, como eu ia dizendo, a tua cena teria que ser quando vocês saíssem do quartel, tá? Afinal, não é no campo dos sonhos. Obviamente, porque eu já... Tá, vai. Mas sim, porque você precisa se reportar. Afinal, você descobriu muitas coisas importantes, né? Não. Só que eu não estava aqui para descobrir. Não, mas você viu o resumão de tudo, não viu, não? Não! Sobre os Vantampus... Tá, o resumão é isso. Vocês descobriram que os Vantampus trabalharam com o culto dos Três Mortos para... enfraquecer a imagem do punho flamejante, né? Nesse momento que eles estão em crise e fazer parecer que eles não conseguem dar conta da cidade sem o The Raven Guard. Eu acho que eu não deixei, não tinha deixado esse explícito, mas eu vou falar isso agora, tá, para vocês todos, que o... Apesar de vocês não terem perguntado, o Morthrock teria essa informação também. A senhora Vantampu que... que, por algum motivo, que deu toda a ideia do The Raven Guard de deixar a cidade para o Turel, fazer as pazes com a cidade, né? Parar com essas ideias de guerra e promover a... promover a paz, né? Uma conversa entre as duas cidades e... e... aumentarem a sua relação comercial e fazer um tratado de aliança. Basicamente, ela provavelmente está envolvida, então, com aquilo que devorou o Turel, que provavelmente é um poder gigantesco, né? Talvez sim. porque ela mandar ele para a cidade no dia que a cidade foi engolida... Hum... Safada. E... vocês também descobriram que a senhora Vantampu tem um diário que contém muitas informações sobre os habitantes da cidade de Baldusgate e descobriram que ela... ela... ela vive no subsolo, passa mais tempo no subsolo do que na parte alta da sua casa, porém, o Morthrock não nos revelou o que ela fazia na casa, talvez... no subsolo, né? Talvez nem ele mesmo soubesse. Então, vocês foram... vocês combinaram de reportar para o Capitão Zod, porém, não falar tudo, mas o Shantra, o Shantra, apesar de ter combinado, ele falou toda a verdade para o Capitão Zod e agora vocês estão descansando aí, não entenderam bem o que se passa na cabeça do Capitão Zod, mas ele está... deixou vocês ficarem aí na casa dele e disse que é muito boa essa informação da senhora Votapu estar envolvida com os cultistas. Ô, mestre. Oi? Mestre, só para agilizar que, assim, a minha cena para eu não precisar falar nada é... durante a noite, assim, passando a noite aí que o pessoal vai estar dormindo e como meu personagem não precisa dormir, eu vou, tipo, escrever é... tipo, literalmente escrever em algumas folhas tudo e colocar, tipo, numa carta e aí quando eu encontrar o meu contato lá da facção eu vou passar, só vou entregar a carta para ele, tipo, só para ser rapidinho. Ok. Muito bem. Então, vocês passaram alguns dias aí, tá? o... 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 o Sheltra, você conversou e conversou... É o Sheltra mesmo? É, não, é o Derek. O Derek conversou e conversou com essa sombra, cara. O que você entendeu é que isso é um... isso é uma espécie de espírito de morte e de alguma forma você conseguiu atrair, talvez pelo seu último encontro na sua tribo, né, ou pelo poder que... ou talvez você tenha sido amaldiçoado por um dos cutistas do... dos três mortos, né, sendo amaldiçoado a uma vida de matança, você não sabe o que... o que aconteceu bem, mas essa... você sente que esse espírito faz parte de você agora, essa... essa sombra, né? A cultura... a cultura do Derek é muito ligada aos espíritos e o lugar onde é que ele mora, o véu entre os vivos e os mortos é muito fino, então eles têm muito contato com os ancestrais deles, certo? Isso não é uma coisa que o assusta tanto, mas ele entende que é muito mais você atender a necessidade de um espírito é muito mais interessante do que enfrentá-lo de... de... de uma maneira direta, sacou? Aí, eu até queria ver sobre... eu queria até descrever talvez uma... uma parte do sonho que me veio aqui à mente, talvez, pra ilustrar. Eu imagino... eu imagino o Derek andando pela... por um lugar tipo a vila dele ou o navio que ele teve que ficar meses até chegar aqui e ele matando pessoas conhecidas e desconhecidas, né? E muito... enquanto ele fugia correndo de um espírito numa mortalha, né? Num pano negro com uma cabeça de... de caveira. E enquanto ele fazia isso, muitas vezes ele olhava pra trás e o espírito estava matando pessoas e muitas vezes ele olhava pra trás e ele estava matando as pessoas. E nesse momento que ele olhava pra si, ele via e quem tinha uma cara de caveira exatamente como... o espírito era ele mesmo, exatamente simbolizando que ele fazia parte daquilo ali. e em volta dele a uma distância grande ainda ele via vários espíritos que falavam, né? A todas as vozes ao mesmo tempo ou de maneira caótica se misturando. Ele não consegue entender o que eles falam, mas pelas feições dele, pela semelhança física com ele, ele sabe que são os ancestrais da família dele, né? Os espíritos da família dele falando coisas com relação a esse espírito, mas no momento ele não consegue entendê-los e no momento ele está muito mais perto desse espírito da morte do que dos próprios ancestrais dele e então ele acorda algo mais ou menos assim, entendeu? Muito bem, então vocês todos na verdade, tá? Vocês podem fazer o rolê-plê de vocês à vontade sobre como vocês ganharam seus poderes, né? Deu decisão mais em uma deixa não planejei tão bem isso. Então se o Ramon também quiser fazer algo mesmo nesse sentido do seu personagem, né? Deixa eu falar rapidinho que a minha é rápida. Tipo, o Tank ele só como viu que ele ia ter que enfrentar inimigos mais fortes ele está separado no canto da... Fala mais perto do microfone Ele está separado no canto da torre e está fazendo as manoplas dele só isso uma manopla tecnológica. Muito bem, faz todo sentido. Você está lá aprimorando suas habilidades, né? Já que vai precisar de um aparato mais sofisticado, né? E... Ramon, você quer fazer mais algum roleplay para o seu personagem também? Para habilitar sua transformação aí e ter... Tinha pensado em algo? Eu pensei um pouco na sua lore mas bem mais à frente não nesse primeiro momento. Não, mas eu não... Não quero fazer nada só quero fazer só a cena do Ramon acordando todo assustado e tudo mais. Existe um... Existe um anjo cabalístico que ele é um anjo da vingança que ele chama-se Kamael. Ele é até uma raça de um jogo que eu joguei uma vez. Eu acredito que o Ramon vendo toda essa maldade que a gente enfrentou nessa dungeon eu acredito que ele pode ter recebido algum tipo de inspiração de algo que seja muito ligado à vingança e tenha tipo aumentado a convicção dele em abater o mal. Talvez ele ligado à vingança mas se algum arcanjo tenha visto a luta dele o seu esforço Eu imaginei até as fotos dele aparecendo Eu não estava escutando Então, do que vocês estão falando? É que a gente está dando uma aprofundada da lore de vocês um pouco Eu imagino Eu imagino até nas costas dele nascendo algumas cicatrizes meio rúnicas com símbolos de anjos quase como se fosse um estigmata não sei se vocês sabem o que é um estigmata E aí as asas dele nascerem ali Vocês manjam o que é estigmata? Estigmata é uma lenda é uma coisa que dizem ter acontecido na Idade Média que pessoas que eram muito devotas da fé cristã em alguns mosteiros eles começavam a aparecer neles as feridas de Cristo da cruz era um sinal de devoção extrema Então talvez ele pode ter sido tocado por um arcanjo ou alguém que lide com a destruição do mal e aí nas asas dele que é onde tecnicamente o Azimar tem asas possa ter surgido tipo umas cicatrizes como se fosse o lugar onde as asas espectrais dele nascem entendeu? Tipo mostrando o juramento da vingança deixando uma marca física nele faca seria interessante também mas aí é com ele né a gente pode aproveitar isso em outro momento também até dar uma cenazinha com isso aqui na verdade o Ramon acordando na cama e tudo mais e as costas dele meio que manchadas de sangue sendo feita acordando meio assustado com as duas as contas realmente marcadas de sangue enquanto a cama tem aquelas penas uma fechada de vermelho enquanto você vai sonhando Ramon também você vai você escuta como se alguém falasse com você em celestial a todo momento sabe mas é algo é algo meio rápido e você não consegue entender bem apesar de compreender o idioma não entende bem o significado como se alguém falasse uma espécie de talvez um celestial mais antigo ainda ou algo do tipo você não entende bem o que a pessoa diz apesar de saber sentir uma energia celestial né e mas quando você acorda você fica com aquele sentimento de que você precisa fazer algo por altura e nisso vai se passando dias vocês vão sonhando vão sonhando vão tendo calafrios como se como se algo grande estivesse prestes a acontecer então todos vocês estão preparados será que será que o general ele conseguiria me arrumar uma espada de duas mãos um espadão é um espadão uma espada de duas mãos deixa eu precisar uma great sword eu estou criando uma lança o meigo qual é o tipo de armadura mesmo que a gente está pensando no meu personagem como é que é qual é o tipo de armadura mesmo que a gente está pensando no danse a placa de que você usa a armadura pesada o mais pesada possível é a armadura de placa né é a plate armor vê aí quanto é também por favor eu acho que no exército ele só trabalhou com espadas longas até para ser barato né e as agaias é eles não tem nenhum aí pra esse arma uma lancinha também tem não cara a gente tem cota de malha no máximo e ainda assim eu acho que eles não dariam nesse momento de crise que eles estão passando né tem uma lancinha mestre tem uma lancinha não galera eles tem as agaias é uma boa é uma boa é uma boa pra quem o que eles podem dar pra vocês são as agaias é arcos curtos talvez um ou dois no máximo e e uma ou duas espadas né espadas é espada curta ou espada longa né sem ser a espada grande espada que nós mais tem aqui eu vou com o meu machado eu vou com o meu machado mesmo qualquer espada mas vocês tem uma pequena fortuna de tesouros com vocês né não toque é verdade deu quanto tesouro nosso todo ó não 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 passei pra p.o tá vou passar aqui as moedas no bruto e vocês podem fazer a conversão aí beleza e gente se tiver transferindo os latidos do meu cachorro essas minhas viagens ela não tá agora tá foi só te falaram agora deu mas ela não tá atrapalhando não tá não meus gatos tá ligando dentro do quarto deixa o que fica quieto sim Jorel deixa eu te perguntar pra quem tu tá procurando aí é aqui tem algum lugar que venda armadura pesada tem sim vocês estão numa cidade grande cara mas a gente tem quanto de gold porque uma armadura de placas é caro caralho uma delas ah ali a peça de cobre a peça de cobre a peça de cobre ele vai 45 p.o porque é 10 pra virar de prata e dar de prata pra de ouro e é 10 45 p.o ali dois fracos de cristal cada fracos contém uma porção sopa de fogo as moedas dentro do baú fazendo 32 quilos 2400 peças de cobre e 500 peças de prata a máscara pesa meio quilo ó 250 p.o já tá dando um dinheirinho hein é isso que vocês tem galera mas isso aqui dá pra comprar eu acho que nós não vamos conseguir comprar eu acho que não vai conseguir juntar 1500 p.o nisso aqui não é bem 500 p.o é dinheiro pra caralho mas vocês tem uma grande vocês tem 200 p.o já deixa eu só dar uma olhada aqui sobre outra armadura se tem uma armadura legal aqui pra ele peraí a gente tem 200 p.o cada ou 200 p.o como um conjunto todo mundo como conjunto foi um saco de moedas de 200 p.o pra vocês dividirem entre si mas o shelter não pegou peraí deixa eu anotei aqui no tesouro do grupo agora deixa eu só convir eu posso converter tudo em p.o aqui na 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 negócio 4.500 espécie de cobre vai dar 45 p.o certo aí nós temos dois frascos de cristal vermelho 25 p.o cada vai dar mais 50 ok cada porção de sopro de fogo aí a gente vai ter que ver o que vai virar a gente vai ter que ver se a gente consegue comercializar ela terceiro baú possui uma máscara de dragão porcelona porcelona mais 25 p.o e uma cama uma cama de 2.400 peixe de cobre peixe de cobre virar 24 p.o só e 500 p.p que vai virar 50 p.o a gente tem quanto ao todo 194 ao todo caralho vamos embora lá o último baú a máscara pesa meio eu não estou levando em consideração a máscara só aquela lá que tinha o valor mais 250 p.o cada pináculo cada pináculo contra uma coroa e 5 pináculos cada pináculo 5 pináculos de 250 p.o já vale não o baú contém 5 pináculos todos os 5 valem 150 p.o cada um vale 50 p.o aquela pináculo trata na coroa pesa mil a gente tem no momento nesses baús 444 p.o somado com 232 que a gente tinha o tesouro do grupo é 676 p.o mas tem o 200 do tesouro que vocês ganharam também da missão eu já coloquei já coloquei a gente tem 676 peças de ouro e tem um anel que tá na mão do Derek de 125 temos dois colares de 25 e temos os grimórios aí que a gente tem só que aí essa máscara de dragão de porcelana a gente teria que a coroa na verdade a gente teria que ver se a gente consegue trocá-la em alguma coisa entendeu mas no momento nós temos pouquíssimo dinheiro eu acho que para a questão de armadura pesada a armadura de placas ela é 1500 p.o mas tem uma cota de talas que dá 200 ela tem um ponto de CA menos do que o de placas então aí o Danf ficaria com 17 de CA na armadura com 2 do escudo 19 com mais 2 das 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 infusões iria a 21 mas nós gastaríamos 200 p.o eu acho pouco eu acho que é preferível ele ficar com 20 dele e a gente juntar para ele já comprar armadura brabona entendeu 200 p.o por um de CA é muito barato é barato você acha que compra ele vai ficar com 21 de CA eu sendo vocês eu compraria eu acho que é uma matemática eu não tenho nada para comprar mesmo ok então você também pode comprar um para você o Ramon ela também te daria mais um de CA na verdade aumentaria bastante aumentaria muito mais CA porque ela conta com instituição ou não conta não ela é 17 no seco 17 17 é a pura aí se você tem defesa ficaria com 18 eu iria para 18 eu acho vamos comprar duas eu já estou com 17 já nem compensa muito não acho que não compensa não eu acho bom pôr no Dunphy porque como o Dunphy ele vai na frente agora é bom pôr nele para ele ir a 21 para mim compensaria mais comprar talvez uma lança do que uma armadura todos vocês concordam não pode ser não pode ser então eu estou deduzindo aqui os 200 P.O. o Dunphy então agora ele está com uma arma que chama uma armadura chama Copa de Talas ou Copa de Talas CA 17 CA dele vai vir vocês podem vender ainda as armaduras então aí galera você pega minha pizza viu beleza vocês podem vender ainda a armadura de vocês e pegar metade do dinheiro que ela vale tipo a conta de malha ela vale 75 você pega com ela 37 é por aí mais ou menos é porque ela vale deixa eu ver aqui quanto ela vale deixa eu ver a gente ainda não tem dinheiro não pagamos comprar minha armadura? compramos a segunda melhor armadura possível escreveu pra você por enquanto cota de talas já está comprada? já está comprada se você atar em 21 já o da 37 37 moedas é 37.5 é o ponto 5 é o dólar sim então querem comprar mais alguma eu queria comprar um espadão se eles não tem se eles não se importarem deixa eu ver quem é mais vocês são podem ir à vontade o capitão do episódio quando vocês estão partindo ele só fala evitem de andar muito pela cidade de ter seu mais objetivo que possível na 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 de 50. É o mesmo dano. Martelão, filho. Eu achei tirado, tava pensando em fazer um boneco de malho, só porque era louco. É martelo, é martelo de malho. Era louco. Então você vai comprar um malho, né? Tira aí 10 PO da fortuna de vocês. Acho que você que tá sendo tesoureiro, né? Tira os 200. E o Ramon quer comprar uma lança. A lança, Ramon, a lança que você quer comprar é uma glaive, tem a labarda, todas tem o mesmo dano, tá aí o mesmo efeito, se você mudar a aparência. Glaive. A glaive, a ponta dela, se não me engano, é cortante, não é não? Ah, a dele é cortante. Ah, na verdade, as duas são cortantes. As duas são cortantes, é. E vale o mesmo valor. Vamos pegar uma labarda, que a labarda é um pouquinho mais leve. Não, não é porra nenhuma. Até o peso é igual. Ela não, aquela labarda, 3 quilos. Glaive. Ah, não é 3 também. Eu olhei só. Ela é semi-identica, só muda a aparência. Só muda a aparência. Então, eu vou tirar aqui do baú do grupo, 30 PO pra lança do Karen. E deixa eu te falar, o Ohara, a gente não tem uma arma melhor pro Ohara, não? Não tem um arco mais legal pra ele, uma coisa assim? Porque o Ohara só usa só usa arco curto, ele não sabe usar arco longo. Não tem nenhum mais forte, não? Ele não tem proficiência em armas marciais, né? Não, ele não sabe, ele só é bardo, por enquanto. Hum, não. Então, vamos deixar ele com arco curto mesmo. O Ramon, seria legal o Ramon ter umas machadinhas tipo o Will também, tá? É que ele usa as agarres, não é a mesma coisa. Ah, tá, então. Entendi. Eu usava, mas acabou. Deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. Como é que eu faço pra deixar a minha armadura do Homem de Ferro? Olha, agora, como o Alan não tá, gente, vocês podiam comprar pra ele, ou ele tá aí, ele vem e volta, vai e volta, não sei quem o cara tá. Aí, Ohara. Tá não. Tá não. Ó, vocês podiam comprar uma armadura de couro batida pra ele, porque é da 12 mais da estrela de CA. Tá bom. Posso comprar 25? Então, vamos comprar uma armadura de couro, a armadura de couro dele, a armadura de couro batido é 45 PO. Exatamente. E aí, ele ficaria com, ao invés de 16 de CA, deixa eu ver aqui qual a armadura que ele usa atualmente. Eu quero 17, eu acho. É, ele usa a armadura de couro, a armadura de couro da 11 de CA, ele trocaria por de couro batido, eu ganharia mais um de CA. Então, vou fazer esse ajuste aqui. Pode fazer. Nós vamos perigosamente. Todo mundo comprou seus equipamentos, né? Coloque aí na ficha de vocês a arma nova, tá? Estamos com 391 pra seu envolver. Ok. Ah, gente, na cidade vende poção também, tá? Poção de cura. A gente consegue uma poção de cura simples por... Acho que isso é um 25 PO. Ok. Quanto que a gente consegue numa poção, Joel? É, 50 PO cada poção. Pesado. Acho que nós vamos sair por enquanto, viu? Nós somos muito pobres. Vamos sair por enquanto. Vamos sair por enquanto. Nós podemos ter um pouquinho de dinheiro, mas é melhor nos guardar pra uma situação mais crítica, né? Pedir cura nos até tem cura. A única razão da gente ter pedido toda a cura é porque eu peguei aqueles venenos no vagabundo lá e daqui a pouco tem que se vir curando. É verdade. Não quis dizer nada, né? Mas... Eu acho que... Eu acho que nós estamos bem... Nós estamos bem equipados já. Melhoramos, né? Um pouco no CA, um pouco no DUN, ganhamos habilidades novas. Acho que dá pra gente ir. Vamos embora? Se eu fosse vocês, comprariam o pote. Vocês estão com a menos agora, né? É. O narrador fala eu vou de vocês. Temos 300 que querem comprar duas poções por 100. Será que a gente não consegue barganhar com o cara? Não, essa poção não existe, né? O NPC, ele é aquele que só olha pra frente e você clica nele e ele sabe a loja dele. Nós temos duas poções de cura. Com quem essas poções de cura ficam? Tem mais suporte. Eu acho que uma com o Hara é bom e eu acho que uma deveria ficar comigo. Porque eu tenho uma poção muito alta. Eu, por causa da sombra, eu pulo longe a um. Pode ser. Beleza? Bora lá. Agora, deixa eu ver status strange, proficência, proficência, qual que é o dano mesmo da lança? 1d10. 1d10, ó. 1d10 mais força. 1d10, é, o estrange já tá contando, já. Acho que é só isso mesmo, não tenho mais nada pra colocar na lança. 1d10, 1d10, com os proficentes armarciais, acho que é só isso mesmo, deixa eu ver te falar aí. Tá indo certinho. Agora que eu sou o tanque oficial, tá, tô com medo. Vocês uparam a vida de vocês, colocaram a média. Minha vida já tá upada, meu amigo. 38 de vida. Caralho, eu sou a 27. Alta, viu? Pra como? É por causa que eu tenho muita, é porque apesar de que das coisas, eu tenho mais 4, eu tenho mais 4 de constituição. Então, toda vez que eu upo, é mais 10 de vida. Muito bom. o meu bárbaro, ele ganha esse também, mas ele é bárbaro. Eu sou um paladino com vida de bárbaro, eu respeito. Mas então tá. É verdade. Vocês estão... Então, temos duas poções, temos armaduras melhoradas, nível melhorado, a gente tá pica, vambora. É, Van Depour? Mansão Van Depour agora? Não, vou atrás do irmão do cara, né? É, nós estamos aqui lá no envelhecimento. no estabelecimento. Então, agora nós estamos alterados. Vamos lanterna baixa, Lanterna baixa, mas lanterna baixa. Ok. Vamos encerrar por aqui, já que o Rara não tá, e a gente já tá em 104 jogador, né? Vamos encerrar por aqui mesmo. Eu acho que é bom também encerrar. Beleza. Eu vou encerrar demais sem ele também, aí fica um pouquinho chato, depois tem que encerrar tudo e tal, e agora é, e agora é um negócio de roleplay que tipo assim, é a praia dele, né? A gente já tá... E aí, E aí,